PAM, estamos ao vivo aqui para mais um Xtreino de Lines da MIRS. Estamos aqui aguardando os jogadores. Gostei que fez a sala um pouco atrasada, por isso vai entrar todo mundo de burro. Galera, vai confirmando aí se vocês estão conseguindo ouvir minha voz. Quem estiver aí assistindo, se tiver alguém aí já. Estamos ao vivo aqui para mais um Xtreino de Lines da MIRS. Estamos aqui aguardando os jogadores. Eu acho que minha voz não está saindo. O que é minha cara? Galera, vai confirmando aí se vocês estão conseguindo ouvir minha voz. Não, fone não. Quem estiver aí assistindo, se tiver alguém aí já. Fone está no lugar errado. Estamos ao vivo aqui para mais um Xtreino de Lines da MIRS. Fone está no lugar errado. Não, fone está no lugar errado. Fone está no lugar errado. Fone está no Lines da MIRS. Fone está no Lines da MIRS. Fone está no Lines da MIRS. um x-treino de line da em ai gente, problema do não, ta errado não, tava no hdmi cara, vai confirmando ai se vocês estão conseguindo ouvir minha voz caralho qual foi Alice? essa série é muito foda o cara se fingindo de Deus não é mais Deus não? tu não falou que ele era Deus? não? tu não falou que ela era Deus? porque ele me convenceu mas não é qual foi Alice? essa série é muito foda o cara se fingindo de Deus não é mais Deus não? agora a sala vai começar dez e cinco mas não é vai participar aqui uma, duas, três, quatro seis, seis seis qual foi Alice? essa série é muito foda tá ela tá bugando sozinha não sei o que que é acho que agora tá de boa tá descolado certinho é isso e aí e aí Acho que todo mundo colocou o nome na lista, vai. O dia é um guerreiro mesmo, velho. Olha a squad de Léo, que bonitinho. Completasso. Léo é o único que tem meninas na squad? Não, já deu o horário de começar. A squad de Thaís aí, pô, só menina. E dou o vinata também. Dou o irmão, mandar convite pra menina tudo aqui. Manda convite pra mim também, manda convite pra todo mundo. Obrigado. Todo mundo que eu não tenho vai virar minha amiga agora. Eu sei que eu já tenho tudo, já. Já tenho todo mundo aqui também. Acho que eu vou de bom, já tenho. Já tenho, já tenho amigo. O cara já é todo um amigo, velho. Só uma menina mesmo que não é minha amiga. Não quer a Rebeca. Mandida. Mandida não é minha amiga, não quer bandida. E aí, demorou de começar a sala, não era 10 e 5. Por isso que eu não gosto de... De não estar na frente. Se o muçulmano é muito doido, é doido. Caraca, mano. Dois diamantes. Vai ver se é vento da varenda, não é diamante pra pegar. O gente, o Leap entrou sozinho também, velho? Não faz isso, porque eu fui engraçado depois. Entrou sozinho o Leap, velho. Sozinho, sozinho, sozinho. Os que peguem personalizada, vai mesmo? Isso aí. Top. Olha, eu posso ver o Crazy? Deixa eu ver o... Ui! Doze diamantes nessa sala, velho. É louco. Doze diamantes? Sim. Caralho. Eu vou na... Eu vou na... Três de dois e um de um. Eu vou narrar, posso narrar. Dá quanto? Eu posso narrar. A caneta que MT Vila? Vale. Só vou aí, só. Só vou aí. Vou jogar lá fora. Eu vou narrar, eu vou narrar. Tô falando alto aqui do lado da live, gente. A galera já sabe na sua casa. Eu posso narrar, eu posso narrar. Eu posso narrar, eu posso narrar. Eu vou narrar, viu, Jidu? O governo é insano. Ah, aqui, mano. Cala a boca dela, até aqui. Ô, mano. X1 dos que depois? Pode ser, velho. Top. Y sozinho aqui, caindo em Brasília. As meninas aqui. As meninas aqui vai pra parede, velho. Ah, line on time TV, velho. Line de... Line de Léo. Tá caindo aqui perto dos outros. Acho que tá faltando pela line de Guto. Line de Guto! Ah, tá na entrada de Brasília. E aí, Camuto. Beleza, mano? Fiquei em mesa. Tranquilaço. Sozinho nessa sala temos Lipe e Odin. Dois garotos muito corajosos. Odin já morreu, cara. Odin quitou, eu acho. Acho que Odin quitou, velho. Não vi ninguém matar Odin. Ah, não. Rebeca. Rebeca já levou Odin. E aí, Todd. Todd de novo. Todd na MS. Quem é Todd na MS, velho? Diz pra mim quem é Todd na MS, por favor. Por favor, cabeça. Salve, salve, salve. Supreme morrendo aqui atrás. Na trocação não sei com quem. E aqui é Léo dando muita bala e levando muita bala também. Já tomou aquele cabo e já foi finalizado por Fezinho. Squad de Guto chega forte aqui, metendo bala nesse squad de Léo. Essa é a primeira de quatro salas. E aí, Odin TV. A galera aqui já começou a meter o pé. A galera aqui não vai atrás. Pelo que eu vi, eles nem viram que vazaram. Os caras estavam te marcando, Odin. Nossa. Maldade. Mas relaxe, pô. Aqui, ó. Quem te matou foi a Rebeca. Tá aqui, ó. Correndo agora. Tá em fuga. Tudo mostra que os homens desse squad são muito fracos, velho. As meninas ficaram vivas aqui segurando o mundo, tá ligado? O que é aquilo, velho? Squad de... De Thaís aí, velho. Fodão. Olha o Lipe aqui em Brasília sozinho. Jogando do ruxadão bravo. Squad de... Não, esquece o squad de Thaís. Qual squad daquele, velho? Confundi aqui. Ah, esse é squad da Hinata, velho. Da Hinata. Da Hinata. Os homens é fraco, Breno. Olha isso aqui. Quem salva aqui é as mulheres, pô. Então, amasse, Breno. É isso que a gente quer ver. Esse squad aqui sem as meninas... Não sei não, velho. Fraco, hein? Galera aqui jogando um... Bem espalhado. Porém, vivos. Sobretudo. Sobretudo. O filme vai chegando aí. Vai deixando o like, velho. Deixa o like. O squad Fezinho já levou dois aqui. Até agora é só um squad que foi eliminado. Porque foi o Odin que tava sozinho. Esse menino aqui... Tá no final de Sky. Bandida e Fênix tá aqui perto de Matthew Rose. E a galera aqui... Tá em um lugar estranho, velho. Eita. Tão chegando lá onde a galera tá, hein. Vai chegar no muro onde a galera tá. Mas vai demorar um pouquinho. O time dos campeonadores fica te marcando. Ó, Breno. Desrespeitou em live. Eu não deixava. Falta de respeito aqui em live. E a galera aqui também tá. Vai ter trocação por aqui já, já. Alguma hora alguém vai se bater, hein. Galera tá pro lado de ficar sozinha. Não vai ter trocação tão cedo. Vai ter trocação aqui já, já, galera. Já, já, galera. Vai se bater aqui, hein. Já, já. Vem uma trocação insana aqui. Squad de Índia versus Squad de Guto. Façam suas apostas. Façam suas apostas. Façam suas apostas. Façam apostas, galera. Será que Itaísa vai amassar o Guto em pena live? A Índia já viu o bicho ali, velho. Já tomou bala. Índia não, Rússia. E ela tava sozinha, velho. Ela tá sozinha lá na frente. A galera aqui já tá começando. Vamos ver se as meninas vai e fica o Rússia. Já tem galera franqueando e elas escolheram o ruchadão. Eita, a Índia já tomou aqui aquele capa. E eu acho que foi de Rebeca, hein. Isso aí, foi Rebeca mesmo. Na guaritinha. Só papando o kill é ela. Rebequinha. Deusa já meteu bala em Rebeca na guarita. Vamos ver o que Squad de Guto fez nessa movimentação. Se ele sobe, se ele raja. O Guato de Guto resolveu não trocar. Não, vamos trocar. Foi o que o Squad de Guto falou. Aí fica a Fênix lá. Fênix e bandida. Contra as meninas aqui. Rebeca já tomou seu segundo kill. Já derruba outro e já refinalizou a Avena. E deixou as meninas também em duas, hein. Mano, Todd só tá dependendo de Léo pra entrar, velho. É, Todd falou que Léo não tá respondendo ele. E aqui fica a Rebeca contra Deus e Russa. Rebeca e bandida contra Deus e Russa. A briga das meninas aqui. A briga das meninas aqui que mete muita bala. A menina que é mais bruta do que os homens do Squad. Rebeca tomou ali. Bala desceu pra 121. Rebeca já tá com 3 kills aqui. A menina do jogo. A jogadora com mais kills. E bandida tomou nas costas aqui. Chegou, acho que é outro Squad. Acho que é o Squad de Guto que resolveu subir. E é ele. É Venguto. Na movimentação. Você vai acelerar o kill é dele. Não foi dele não, hein. Caiu o Fezinho lá atrás. Dois de game. Finalizaram o Fezinho. Só tem Fênix viva. Já correu. Cadê a outra? Russa e Deusa seguem vivas. Deusa tomou muita bala. Jogaram o Granada. Estão tentando finalizar. A galera já perdeu o Fezinho. Veio pro Russa. Adão e Russa deu muita bala, mas caiu. Fica a Deusa aqui metendo o pé. Já deixou pra pé. Ele já pegou a visão de um. Tá sem kit. Quem é esse cara quem, mano? Quem é esse cara quem, mano? Leo? Odin? Tem que falar o nome do cara, velho. Ai! Gold Game. Ah, mas sabe. Squad de Guto aqui. Já finalizou um Squad até agora. Um aqui. Galera aqui, como eu falei, tá pro lado mais solitário. Não vai se encontrar com ninguém. Não sei. Vem que tá jogando em Brasileiro sozinho. Mal saber que ele tá sozinho. Fields. Ninguém. Fora isso, a Hebeca segue viva, hein? Hebeca segue viva com seus 3 kills. E a jogadora ainda que tem mais kills na sala. Ah, esse tal jeito. É só um fã, mano. É só um fã. Tem que respeitar, agradecer e ver ser um fã, mano. E o Lipe vai pro ruxadão. Deixa o like, cambada de miséria. Eu quero o like. Enquanto o Lipe procura um ruxadão, eu quero o like. Porque o que interessa é o like. E tem squad lá, hein? Tem squad das meninas por aqui, velho. Fields, né? As meninas estão por aqui perto de Fields. Já tem menina dando bala. Não sei em quem. Na verdade, não tô dando bala, não. Tô levando bala. É squad de Guto. Se é de lá de cima, é squad de Guto. Quem tá na Han, né? O cara mais gostoso da guilda. O que é isso, mano? Quem matou aonde? Quem matou aonde? Gato matou quem? Gato matou quem aonde, velho? Ah, a gato tá aqui também. A galera já chegou do outro lado. Já vai... O squad das meninas aqui vai ficando preso, hein? O que começou a levar bala no aberto, não tem gel, não tem nada. Não tem gel ou tá muito leve. Não sei o que que foi. Já levaram aqui um squad dos garotos. Rebeca lá em outro canto. Ficamos em um 3 contra 3. Lipe viva ainda. Jogador forte. Ficamos em outro拿que. Ficamos em outro canto. Ficamos em um comando. É uma Flicato forte. Chega demais. A galera aqui pegando o safe na pista. Diz pro Cedão que ele é gostoso. As meninas discordam E aí galera Quem vocês acham que vai dar boiá? Patrulha Canina Antissociais Squads Executadores Ou Master Camp Mano Você tá pedindo um cara em namoro Que essa habilidade do cara do nada Calma, relaxa Segura a franga, gordinho Segura a franga Segura a franga Aqui nem o Lipe Tá segurando esse bui Lipe já viu Os caras ali Já passou a mira parece Não vai querer trocar agora Os quadros de Guta ali Já tem uma ótima posição Pode ficar reservou Ih, pelos muros Ficar ali no muro Sem fechar pra ele Tá bom Se não fechar vai ficar complicado Entrar no safe Mano Os X e o Nascida Depende mais de vocês Do que de mim Se ele falar assim Vou criar a sala Aí a gente continua A live Enquanto estiver dando 10 A gente vai continuar A live A galera aqui já começou a levar bala Na verdade a bala tava pegando gol de game É a Lipe Lipe sozinho aqui Lipe contra 3 Vamos ver o que Lipe consegue fazer Jogar do caro Lipe Já vai olhando tudo ali Pegando a posição de tudo que é coisa Já deu aquela enganada ali Tomou A vida desceu pra metade Lipe acalma o coração agora Vou deixar o like Se o jogador tá Fazendo o que dá e o que não dá Resolveram ruxar no Lipe Vai Guto no franqueamento Vai Guto no franqueamento Já viram o Lipe Já ruxaram a live Já vai se movimentando Já viu o Guto ali Já quebraram o carro dele Ele tá vendo o Guto se aproximando Vai quebrar de frente pro Guto Ele que parou Tomou muito tiro Tá sem vida Vai cair pro Gás E morreu pro Gás Eliminado Mano, quem sabe de Rebeca Segue viva Rebeca segue o baile Segue viva Segue tranquilaça É aquela jogadora Que só depende de uma mesa E o squad aqui já tá feito Conseguiu pegar Maric já vai dando capa Vamos ver quem tomou esse capa Foi gol de game Rebeca vai chegando de carro Arregaçando tudo Já parou o carro Rebeca Já parou o carro ali Tá tranquilaça Tem um Ruxando e Rebeca Aparece Tão vindo muito doado Aqui pelo lado Rebeca já pantomima Em tudo aqui Galera aqui Todinha na pedra Rua mais avançada Pois o pedão falou Que já vai fazer sala Pra X1 hein Eita André levou o Fênix Agora fica dois squad Aqui Três contra três Aquele famoso contra squad A zona tá do tamanho certo E os meninos Vai dando bala Mas vai começar a tomar também Vamos ver qual a posição Dos caras Quem é esse de carreira André Pessoal Vai apertando Pro lado da prata de canina Já jogaram granada Jogaram granada Gado tomou dano Um dano ali chamado O suficiente A galera aqui Vai tentando dar capa Pra Guto Só interessa o capa E deu Dois capas de vez Que é isso Joga do cara Até André ali Me desculpa aí Não foi Guto não Com André Joga do cara A galera já se relou De rápido Dois squad aqui Totalmente capazes E a safe é deles A patrulha de canina Vai ter que avançar A safe é totalmente Do squad de Guto Rolou na câmera Só agora Galera Tem muita bala Só que eu nunca pego Ninguém atirando Boa aí André André Ficou na beijata Contra o gel A galera A galera achou a safe aqui Achou a safe Onde todo mundo Achava impossível Já achei que ia ter que ruxar Agora que já ia Ser o grande finale Mas não foi Guto tentou pela lateral Conseguiu arrancar um dano Gold game também pela lateral André também A galera vai se apertando Só tem o gel A galera vai se apertando Um já ruxou E vai ficando embolado Guto tentou subir aquele capa Desceu pra metade da vida Gold game Na metade da vida Caiu André É idinho inteiro Também tem um no chão Firmino tá no chão Dois contra dois Gado errou alguns tiros Vai cair pro gás Firmino que é pro gás Só tem gado que vai morrer Executadores Boa Galera Vamos ficar aí Com a próxima sala Que também é de bostec Deixa eu bater o printz Olha aqui O primeiro dia dado O primeiro dia dado E o primeiro dia dado O primeiro dia dado Porque tem um paciente Como a próxima sala E o primeiro dia E o primeiro dia dado Peraí Que tem um paciente E reconhecer E aí E aí E aí Galera, eu não tô falando Porque eu tenho que fazer e tô ocupado Mas daqui a pouco a gente volta Já já começa a sala e tamo aí Deixa o like, tropinha Deixa o like, tropinha Deixa o like, tropinha Deixa o like, tropinha Galera, voltei Não como vocês Mas gostaria E aí, Gabi? Fala tu Fala tu Fala tu Fala tu Fala tu Fala tu Obrigado. Obrigado. Fechava a sala, pô, a galera tá toda lá, pô, sem saber que é outra sala, tá toda lá esperando. Fechava a sala, pô. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu acho que tipo, se não der muita pessoa nessa, melhor criar só mais um, não é? Aí tipo, deixa pra criar outras amanhã. O ventilador tá atrapalhando? Tá saindo a zoada do ventilador aí? Se pra mim aí, se tá saindo a zoada do ventilador, por favor. O que que a Renata tá fazendo, mano? Volta pra frente certo, Renata, pelo amor de Deus. Tá dando pro ventilador, mano? Beleza. Vou ficar nesse inferno, então. Eu já desliguei aí, diga. Eu tenho 500, Tima. Eu sou rico. Galera, três minutos aí pra começar a sala. Acho que todo mundo que vai entrar já tá aqui. Só isso aí, Thaís. Aí tá faltando uma pessoa aí, mas... É por aí mesmo, Caminho. Tá faltando alguém aqui, hein? Deixa eu ver quem tá atelando aqui, velho. Acabando. Quatro corno assistindo. Tamo junto. Dois minutos pra começar. Tá um calor dos infernos, porque o Felipe fez eu desligar o ventilador, porque tava atrapalhando ele. Aí dá pra não, mano. Não é sério. Se eu moro na Bahia é um calor dos infernos. Isso é maldade comigo. Você não vai jogar pra quem tá aqui, miserável. Ah, você falou eu não. Vou jogar. É porque você esqueceu de colocar a vírgula e fica difícil de compreender. Então, vou ligar o ventilador de novo. Quem tá assistindo aí não tá reclamando. Quem achar ruim, que reclama. Tá um calor dos infernos aqui, velho. Isso aqui é a Bahia. Eita, velho. Fiz um negócio aqui no computador que eu nem sei o que que é. Ah, voltou. Um minuto pra começar a sala. Vamos bater 20 likes, gente. Bora, rapidinho. 20 likezinho, 20 likezinho. Não, mute. E aí, Clara. Ô, Clara, você é... Você é a prima da... Esqueci o nome dela, velho. Seu nome é Atenas? Seu nome não. Seu nick é Atenas, meu Deus. Seu nick é Atenas? Boa noite o quê, viado? Você tá aqui dentro de cedo e vai ficar me dando boa noite toda hora? Tô falando com a menina, você tá atrapalhando. Falou, Lipe. Vai lá. Vai dar seu buia. Boa noite. Lada de tiro, live, jupe fire. Olha o Lipe aqui. Eita, o Squad tá indo bem, 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 três, entrou duas. Aí na sala chega duas. Ah, mano. Então é você mesmo que é a prima da... Nossa, esqueci, velho. Esqueci o nome dela. A menina lá do Instagram. Gente, MR, esse clube começa a semana que vem. A chance de vocês jogarem o campeonato pago e ganhar dinheiro. Mas pra isso vocês tem que ganhar. É dividido em duas fases. Fase da guilda e fase do campeonato pago. Fim, não tem um gado caindo em lugar nenhum. Índia, a deusa caindo aqui em lugar estranho. Lipe aqui também pensando. Todo mundo pensando. Ninguém pulou no começo. Só o Squad de Thaísa. Pularam sim, ó. Galera aqui em Crossroads. Squad de Leo. Vamos ver a estratégia aqui. A Freya, sim, a Freya. Freya é muito gente boa, velho. Freya é parceira. A estratégia do Squad de Leo é se dividir. E o que é que ele faz? Eles mandam a Leo cair aqui no meio do aberto, sem loot. E se esconder em cima de uma árvore. Que eles vão erruxar lá em Lubermil. É isso. É o Squad de Leo. É o Squad de Thaísa. Entrou dois mesmo. Tinha uma 3 na sala, só entrou dois aqui. O Valor aqui caindo mais uma vez o Marte Russo. Parece que é Calpite, sim. Eita, olha o Leo ali. Hoje a gente já fisgou o Leo. Vai dando muita bala, vai derrubar. Será que Leo caiu, minha gente? Cadê Leo? Acha Leo. Meu Deus do céu, cadê Leo? Não caiu não, que ele ia estar na água. Ele ia estar morto. Olha ele vivo aqui ainda. Leo chega ali ainda com 92 de vida. 92 de vida, Leo vivi. O Odin quase leva sozinho. Agora aqui caindo aqui em central. Caramba, pelo momento eu esqueci o nome de central, velho. Tá deixando mesmo, hein, doido. Gente, dá mais um like aí pra ficar 20. Pra arredondar, ficar bonitinho. Decimal. 20 jogadores na sala. Ninguém entrou com a Degora. Ele é o morto. O Leo não tem kit. Não tem a lock. Não tem nada. Só tem a vida. E a vida tá ruim. Vamos lá ver se é o seu nome dos jogadores. Vou aproveitar aqui que não tem nada pra fazer. O Rzinho. O MRS Anjo. É Leandro. É Leo. É o líder interino da guilda. O Rzinho é Juan. O Firmino é Gabriel. O Hulk é Alisson. O Galdão é Maurício. O Odin é o Matheus. A Índia é Thaísa. A Deza é Mel. É Mel alguma coisa, velho. Tá lá, Mel. Só que é Mel. O Lipe. Eu acho que é Felipe, né? Guto. É Gustavo. André. Deve ser André. Fezinho, não sei que merda é. Good Game. Não sei que merda é o nome. Será que é Leo? É viado. Bandida. Bandida é Karol. Karol? Acho que é Karol. O Supremo é Breno. O Fênix é Rebeca. Atenas. 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 Atenas eu não sei quem é, não. Eu achava que era Clara, mas não era ela, né? Diz ela que não era, então tá bom. Rinata é Lara. Barbie. Eu não sei. Duda. Eu acho que é Eduardo. Parada. Carinha aqui. Vendo o V2 de save. Firmino parada ainda a casa. Voltou. Oudinho jogando. Ruchadão brabo. Eu também acho, velho. Mas vai que seja Eduardo Felipe. E aí? E aí não é Felipe, né? É Eduardo. Entendeu? É uma coisa diferente. E o Dinho tá com alguém aqui. E é um squad. E já deu capa nele. Não é squad não, é Lipe. Foi X1. O Lipe só deu um capa. Lipe é malvado. O Dinho nem clicou. Lipe que pode ser Eduardo Felipe. Joga muito. Vai ter próxima sala sim, Samuel. Se sua line quiser entrar, dá uma olhada lá no grupo de capitães de line que o assento de vocês vai estar lá. Se eu não me engano, o assento de vocês é o 6. Mas tem que conferir. Acho que... Não sei, velho. Tem que olhar lá. Tá lá a lista. Aí vocês sabem do que o assento de vocês. A lista dos squads. Aí é só entrar. Quer dizer, segundo os caras vai ter mais, né? Mas aí depende do povo criado. Depende só de mim. Tendo trocação aqui no squad de Guto. E parece que é squad de Léo. Squad de Léo caiu por aqui, hein? É, squad de Léo sim. Vamos ver se os homens vão morrer de primeira de novo. Das outras vezes só ficam as meninas segurando o ponto. Léo sempre o franqueador brabo. Bandida na linha de frente. Bandida na linha de frente brabo, hein? Caiu o anjo. O franqueou lá. Já foi um homem do squad, hein? Fez um franqueamento ali meio errado. Já tomou o cabo. De um homem agora só tem o Supreme. Que parece que tá metendo o pé. Mas ninguém sabe que ele cai direito. E as meninas vão metendo bala. E o Breno vai correndo pra trás. E as meninas vão metendo bala. A Rebeca mete muita bala. Bandida também correu. Deixaram a Rebeca sozinha. A Rebeca agora falou que também vai correr. Falou que não vai ficar aqui, não. Mas vai tomar muita bala a Rebeca. Eu acho que ela não chega viva se não tiver gel, hein? Ei, gel. Vai. Parou ali na árvore. Ela não que tiver. E a galera vai sendo franqueada. A Rebeca vai cair. Já caiu o bandida. E o Supreme já vai longe. E foi finalizada por o Guto. Vou ter lá a aproximação dos caras agora. Não vai dar tempo. Já caiu. O Breno já tá longe. O Breno dessa vez vai ter que ser... O segurador de pontos ali. Breno não correu, mano. É aquele cara que, tipo... Eu não vou ruxar, mas eu vou ficar aqui. Se pode chegar, eu tento matar e morro. Porque, tipo... Mano, se é pra correr, corre. Não faz isso. Isso aí não é correr, ó. Já chegou nas costas dele. Já vai tomar bala. Nem viu. Tá sem fone. Tá sem fone. Só pode. Mas é isso. O squad de Guto aqui faz uma excelente eliminação. Cada um com kill. Tudo bem organizado. Vai fluindo. Vou deixar um like pra casa. Gente, raramente o squad de Leo cai primeiro. Por quê? Eles são bons em posição. Leap vai matando de novo. Leap já levou ali uns três, velho. Depois faz Thaísa, velho. Ele levou Thaísa e... Levou Thaísa e Deus. Mano, o Leap entra sozinho. E já tira duas lines. Lines incompletas. Tudo bem. Mas, tipo... Você é louco. Tem o merecimento dele, tá ligado? Leap tá jogando fino, velho. Tem aí duas... Três lines completas. Tá ligado. E aí Tem aí E 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 aí Pera aí rapidinho que eu vim aqui no live pegar um link Galera, 20 likes, véi Só mais um likezinho aí, mas fica de boa Manda alguém vir e entra na conta Da mãe aí, do pai Deixa o like aí na moral Pelo amor de Deus Precisa me matar desse jeito As meninas aqui descendo pra field Os caras aqui no bombeiro E os caras aqui em Brasília Véi, tá todo mundo tipo em um ponto diferente Tipo, field Brasília, bombeiro Tão em um ponto diferente Agora o leap eu acho que tá em Brasília O leap tá em Brasília Já pode ter trocação aqui de leap que os quais dá pra turicanina Eba, 20 likes Cês são foda, véi Tamo junto Vamos ver se os caras se batem com o leap aqui Tá muito perto, véi Eu acho que o leap vai ver os caras, hein Tinha uma mina ali O leap já vai saber que a mina dele explodiu Provavelmente a mina era dele O leap tá paradão aqui Acho que não vai ter trocação não, véi Acho que os caras vão passar sem ver o leap Deixa eu ver se os caras onde tá Se já tá em Brasília Já tá chegando em Brasília aqui Os quais das meninas Deve tá na movimentação ali ainda em field Tá lá em field ainda E os caras aqui vão entrar em Brasília mesmo Tão entrando ali em Brasília Não, na verdade eles vão ficar dominando o murro É bem pra onde a patroicanina tá descendo Parece que a patroicanina já viu E não quer trocar assim Agora bora ver o leap aqui onde tá O leap tá meio de safe Tá tranquilo, tá caradinho Raimundinha Fala tu, Clara Quem é Raimundinha, véi Raimundinha Gente, não assiste são não Deixa o like Trocação aqui O leap já o escultou Pra ver se ele vai ruxar Não vai Escutou os tiros Mas ficou de boa E a trocação da patroicanina Com o leap de gozo Novamente Eles tão muito distante, véi Provavelmente quem derrubar o outro Vai se levantar tranquilamente Mano, quem é Raimundinha, véi Quando vê assim Raimundinha Almeita Pezinho, derrubo o leap O que? O leap apareceu do nada Não sei nem aonde O leap de novo Morre em quarto Ficamos aqui com três e quatro completas Eita Que é isso Que é isso, mano Ô louco Foi três capas ali, véi Seu tudo de ver Não entendi nada Mano, quem é Raimundinha, véi Para com isso Deixa eu ver aqui quem tá sem capacete É o Guto Que tomou aquele escape Ou foi o Godgame Godgame tem capacete Foi o Guto Já veio aqui pra trocação Mais em cima Já tá ali Jogou o gel André vai frequeando Bora até lá os meninos também A vida tá baixa Rzinho tá no chão Vai ser finalizado Hulk vai cair Dois contra quatro Dois contra quatro Esquadre o Guto Tá inteiro E vive forte O primeiro também caiu Só ficou o Gado Gado resolveu não trocar Agora e segurar mais posições Ou vai voltar Gado levantou na cara dos caras Levantaram E os caras Perdeu aqui Que isso Eles pegaram o cara Já viram a Rzinho Então tentando liberar dano Rzinho resolveu não entregar A posição do Gado Não, o Gado já entregou A posição dele O Gado vai cair Ainda não O Black é forte Tentou de novo Não conseguiu Ficou Rzinho E vai tentando Seguirar os caras no Gás Esse gás é forte Esse gás é forte Mas os caras Já chegam inteiro Se ralando o kit Já vai derrubar Rzinho Caiu Ficou as das garotas Entram pilatas Prontas pra dar um bulhar Ainda sem kill Ah mano É freia Meu Deus freia Por que você erra aí mudinha E aí Passa essa ideia Lá pra Passa essa ideia Pro pessoal Passa pro Pro Guto Que Guto Que falou que não vai criar mais Se despo com a gente Você chama o Guto lá e fala Mano Cria lá Porque tá bacana Tô gostando Tô regaçando Já tem trocação Fezinho no morro Sozinho Vai cair Fezinho Não caiu Derrubaram Lá E não vão levantar A barba não Não dá pra levantar A barba Levantaram já As meninas vai gastando gel todo ali Vai dando bala Não teve o capa Atena está no chão Foi finalizada Fezinho Vai dando Muita bala Já vai Quatro abates A Hinata Também caiu Barbie vai dando bala Já tá levando na lateral E levantaram a Hinata E a Barbie Tá inteira ainda Vamos ver Quem é safe squad Eu escolhi o squad Fezinho Só que eles já estão Ruxando Eles já querem acabar Com a sala agora O nome do squad Lipe é Antes sociais Squads Ruxadão em cima Das meninas Eita Já caiu duas Só ficou A ARA E a Hinata Aqui já tá Perto de você finalizar Vai ela com 35 de vida Se joga um bolado Se joga um puto Joga gel E já passa a posição E vai derrubar Tacou gel Que é isso Olha o que a Hinata Tá fazendo Mas caiu E as meninas Saíram 100kg E o squad Squad Guto WA Mais uma vez Esse squad Que vai representar A guilda No campeonato Pago Atual campeão Da MRS CUP Atualmente A maior line Da guilda Deixa eu bater Provavelmente Agora outra pessoa Vai criar Essa aula Vai ter uma demorazinha De uns 15 minutos Ou menos Depende Mano Porque o nome De clara Tá Raimundinha Veio Raimundinha Melhor jogador Do FF Matador de boot O que é isso Chegou a hora Agora o bicho Vai pegar Chegou a hora Solta o som Cala a boca Mano Enquanto Não começa a sala Quem estiver assistindo Eu vou passar Uma dica rapidão Pra vocês Se liga Vocês que já pegaram Mestre Tá de boa Vocês podem perder Ponto O que vocês vão fazer Vocês vão entrar Na ranqueada É coisa rápida Coisa rápida Coisa rápida Vou pegar uma dica Aqui rapidão Pra vocês Ganhar diamante Ah Que que foi Muita pergunta Pra mim Não consigo Ficar ligado Na dica Não sai da live Agora não Porque senão Vocês vão perder Diamante Não mano Não é tu não É Eu confundi Não é tu não É a A freia A freia É raimundinha Véi Eu não sei qual é o nome De freia De verdade E aí gente Olha o que vocês vão fazer Vocês vão entrar na ranqueada Vocês vão ficar Coletando essa parada Aqui Pô Bugou Ninguém pronta nada Nessa sala Tá toda bugada Assim aqui O cara plantou aqui Véi Tá travado Aí vocês vai ficar pegando O que? Diamante Se vim Não tá vindo nessa porcaria Aqui Não tá fazendo Instante Peguei 12 diamante Na porra Virei bola Desisto Esquece Esquece É a merda da dica Mas o negócio É vocês Coletar Porque a galera Não tá dando infinito Isso aí Vocês ficar coletando Aí a galera Tá pegando coisa de 10 diamante Na sala Quem tem o celular Melhorzinho Consegue entrar Antes coletar Mais Que então Sala pior Coleta menos Mas aí vocês Conseguem tirar Um 5 diamante Por sala E aí vocês Quita Tá ligado Quita não Vocês tem que morrer No caso Eu vou quitar Porque eu não peguei nada Aí eu vou quitar São merda São merda São merda Mas aí que já pegou Mestre Se eu tivesse subindo Um ponto Não faz isso não Mano Falta duas salas Duas salas É Duas salas E aí Tchau Tchau Se inscreva no canal. Tô esperando o bonitão aqui na sala. Acho que vou tentar pegar diamante de novo. Seu nome é Raimundinha? Sua cara, véi. Não é Raimundinha não. Que que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Galera, eu acho que não vai ter mais não. No insta dela não tá assim não. No insta dela tá outra coisa lá. Não vai ter mais sala de squad hoje não. Alguém vai fazer sala de chino dos crianças? Se for fazer... Pô, Cidão, você me fala e manda o ID logo, mano. Que aí a gente coloca aí, a chino dos crianças e a gente coloca todo mundo. A Guto falou que não vai fazer porque não tá dando muita gente. A Guto falou que não vai fazer sala de chino dos crianças e a gente vai parar de sear. Então... Eu acho que já foi. Não sei, véi. Tipo, eu não vou esperar muito não. Da 11h10, se ninguém falar que vai criar a X1, eu vou estar encerrando aqui. Porque, tipo, eu vou ficar coletando diamante, tá legal? Vou esperar até 11h10 aí pra ver se alguém fala que vai criar ou não. Pode criar sala, véi. É... Samuel falou que vai fazer a sala já. Então, quem for criar, não... Espera aí, só que eu vou botar aí, então. Que eu vou só mandar a ID aí, sim, né? Samuel tá criando. Gente, ninguém cria sala lá não, porque Samuel vai criar, hein? X1 dos Criars agora. Ô, Freya, qual é o teu nome, véi? Não é... Não é esse não, véi. Não é Raimundinho, não me lembro. Tá sacanagem com a minha cara. Gente, Samuel tá criando a sala. De X1 dos Criars. Segundo ele. Eu vou ver... Espera só, vai mandar o ID aí até as 11h15. Tá ligado? Deve morar também e mais buscar, espero não. O Alisson, liga para o Sam White, onde você está criando? Não tem como ligar não, me dá a DM no grupo da guilda também rapidão, já criou, já criou, já criou, mas me dá a DM no grupo da guilda aí. Me dá a DM no grupo da guilda aí. É isso mesmo Alisson? É. Cadê a DM? É. Cadê? Cadê a DM? Rapidão, 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 rapidão. Cadê, não? Cadê? 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 Gas e... Cadê? Cadê? E aí, veja isso. Oi, gente. Boa noite. O grupo da Guilda não é pinico pra ficar ouvindo merda. Tem gente que tá todo aqui, todo dia aqui falando bestagem, falando em discussão. Tipo, não é pinico, veja. Vocês tem problema, vai pro PV. Isso é chato. Chato pra cacete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. de novo dizer que vai ganhar se morrer alguém já era posta em morrer alguém já era posta rapidão diz aí se acertar quem vai fazer mais que o ano aqui na boi na noite do que ganha quem faz mais que quem fizer mais rio a pessoa pode escolher em youtube prêmio ou spotify prêmio a gente se vê por aqui a mensagem chamou agora vou começar 11 e 15 tá bom chefe o cara aqui fazendo coisa estranha que ninguém tá entendendo vai entender se os caras alguém trocando todo mundo de ano minha que nem arma tem pesadelo fazendo muitas coisas estranhas O pato aí O pato apareceu O pato tava sumindo Toddy não entrou Isso é chata, mano Trocação aqui Ah não, é só ali pra jogar no gelo pra todo lado Esse cara aqui Sem querer trocar Termina fazendo não sei o que De lá de cima provavelmente tá dando tiro no alto Termina jogando gelo pro vento Resolvido também jogando gelo pro vento Que é trocação já, eu acho É trocação sim O pato e alguém que eu não sei o nome parece lipe Parece ser o pato e o lipe Todos dois da mesma line O pato já deu capa É o lipe sim Eita O lipe também já deu capa Já jogou gesto Então o máximo ria O pato também vai rir lá E foram pra trocação E o pato matou o lipe Que tirou na cabeça O pato não perdoou E vai ganhar seu like Já vai outro ali buscando O pato já quer mais treta O pato já quer mais treta Vamos ver se o garotinho aqui aceita Não aceitou Foi embora Falou Pato você é muito bom O pato de gado Jogando gelo pro nada também Trocação aqui Bandido Bandido embaixo hein Pode tomar um capa aí Que facilidade Parece que é o Dinho Mas o Dinho não tá na sala Quem tá usando a minha skin Cacete A minha skin Ah o Dinho Ladrão de skin Essa galera que usou a minha skin É fácil de identificado Bandido E o Dinho Primeiro matou A gente tirou na cabeça E foi o Hulk Da mesma line também A galera da mesma line aqui Tá se matando legal hein Esse X1 aqui tá meio fresco Os caras não querem dar bala Só querem dar gel E ficar assim caramba Dê só distância E o capa não vai garotinho Não vai velho Cara O que é isso? Bandido tá usando a A12 Como se fosse uma A12 nova Ele tá querendo dar tiro de muito longe Mano essa A12 não tem essa distância Ô Alisson 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 Você perdeu velho Bandida Tava com a A12 tentando dar tiro de longe Aquela A12 A M10 Sei lá o que O bandido? É Tava tentando dar tiro de longe Doido Se abafou Se abafou não Ele tava tentando menos da tiro de longe Acho que ele tava confundindo com a A12 nova Até agora o pato vai ganhar na sala Com dois kills O pato ali que já tá procurando outra treta E conseguiu outra treta E já vai pra outra treta E já tá em cima do cara E vai avançando E é onde o cara tá Mas o cara ainda tá ali O que é isso? O cara se trancou no gel O cara se trancou não Tá aqui O cara é rápido né O cara parece a Frozen É o pesadelo Se trancou ali O pato vai bugar a granada Já se saiu E vai pro rosto E matou o pato Surpreendeu Saindo do já E deu duas balas Firmino e alguém na trocação Não é o pesadelo É o Pucidão O Pucidão e Firmino O Pucidão meio que bugou agora Firmino não perdoe Firmino não perdoe Dá muita bala E Firmino levou o Pucidão E Firmino aqui vai levando a sala O garoto tá aqui Tacando gelo Mas não tá brigando com ninguém O Jardim tá aqui E a de Firmino como sempre Só deixa pra treinar no final Porque eles dizem que é bom E vai ser os últimos Parece que Firmino tô lougado aqui Trancou lougado Não já O cara aqui esperando a trocação Menina aqui tá sozinha Vai demorar pra chegar pra caramba Nossa, tem quatro vivos A gente tem que trocar logo Galera, tá todo mundo esperando a dungeon Vamos ver se eles vão trocar agora Parece que Gada vai puxar aqui com o pesadelo Apesar dele de um tiro ali no gato sem querer Deu pro kit pedindo desculpa E Maurício tá ali railando Um de vida E agora a trocação parece que vai começar E fui Essa 12 sim Pega uma distância de 36 metros Exatamente 36 metros Eu mesmo testei Sabe como testei a distância dessa 12 Mandei a Alice ficar do lado do barril E aí fui distanciando Que do amigo cê sabe que dá pra ver a distância Aí se dá um tiro no barril O barril explode Força 12 a 36 metros É uma 12 da maldade Acho que o Odin tá trocando com o Firmino E é isso mesmo Galera aqui vai frescando O Odin e o Firmino cai Cai apesar dele E o Gado O Odin levou o Firmino Que isso Que isso O Odin e o Pesadelo pra vocês Ao vivo e a cores O Odin levou o Firmino O Odin levou o Firmino Sabe acredita que é Odin que tá ganhando a sala Ele tem 2 skills E é o único que tá vivo O resto que tem 2 skills Tá muro Galera tá frescando Gente é o que você não precisa usar tanto gel Gente é pra vocês treinar É pra ficar brincando de frasional Isso é pra dar bala também Pesadelo Tava com a alheia fogueira Sem necessidade Galera ali tá Bateu panela Pra eu vudei pra safe Trocar dentro da safe Lindos Indo pra safe trocar Dois menininhos Indo trocar Ali é o Odin quietão Pesadelo Não sei por que tá mirando o Odin Vai que ele dá uma bala sem querer também Que ele é gordíssimo E aí Gado E Pesadelo continua Eu vou apostar em Gado E vocês Diz aí Galera tem 10 assistindo Deixa o like aí Na moral vai Na moralzinha Likezinho Gado Gado e Pervados Muito gelo e pouco tiro E foi Gado avançou Gado avançando Gado avançando De lá embaixo pro cara de trouxa olhando Daqui a pouco não tiro o garrinho Disse que ele matou Já tacou outro tiro de 12 Eita Como é que você pensa que vai Aí outro gelo que é isso 12 nova fazendo sucesso na sala Odin E Gado provavelmente vai trocar dentro da safe agora Menininhozinho pra safe O dinheiro ali já se centralizou O dinheiro ali já se centralizou Nossa Os caras em vez de ir em junto com a safe O cara dá um jeito de se perder Já se viram Já vai ter o gel Será que o dinheiro vai ganhar Se fechar 3 kills É o líder absoluto E aí E aí E aí Mano, a coisa que eu não gosto é isso, velho Tipo, é muito gel, velho É muito gel desnecessário, tá ligado? A galera não treina andar do jeito que deveria A galera, tipo, devia atacar um gel, ficar de boa Aí, tentar dar tiro Beleza, aí levou um tiro e tacava um gel Mas não, a galera dá um passo e tacar gel Um passo e tacar gel Um passo e tacar gel Opa, isso Não é muito treino, tá ligado? Porque na partida você não vai ter 13 gels Galera, deixa o like, velho Na moral A galera tem que tentar Atacar menos gel possível e não dar bala na cabeça, tá ligado? Que aí eles estariam treinando de verdade A não ser que na rankeada você tenha 20 gels, né? Mais ou menos Pra tentar fazer o que vocês fazem Mas tudo bem Os caras vão atacar no gel Só tacar 5 gels e ver se fica viciado Eita Agora sim Agora é trocação O Maurício foi pra cima Agora sim E voltamos à distância E foi o Maurício de novo pro Luchadão Tentou Não conseguiu O Maurício tá de MP40, hein? Pra ele é a distância que importa Mas o Maurício tá com aquela 12 e 9 E dá muito dano à distância, velho O Maurício tentou A gente tirou ali uns 17 de dano Caralho, quem vai ganhar essa partida aqui é o guys, velho Na moral Troca logo, mano Vai subindo o capa na cabeça do cara E acaba com essa partida Pelo amor de Deus Vão deixar o guys ganhar, velho Ai, o Jim Ganha a sala Jogando um Jimmy P40 Com seus 3 abates O WA ganha a sala Mata mais É o líder indefinido Agora eu não sei se vai continuar Na sala de Samuel, velho Mas provavelmente sim Muito provavelmente sim Deixa eu só esperar a resposta de Samuel aqui Que eu vou tá passando o horário de início pra vocês Só faltou um capa Só faltou um capa, Alex Faltou tudo, né? É, Samuel já me avisar aqui Começa 11 e 40 em ponto 11 e 40 Vai tá começando a próxima sala Mano, pode ir qualquer um, velho Tipo, mas fala qual é o seu nick Fala qual é o seu nick E entra aí, velho Rebeca Minota Sou sua fã É, tá aproveitando Porque o gel tá de graça Sai louco É verdade, velho Chato, né? É, velho Claro Não é nem de jogar uma granada De chegar e picar o lanço ali Tá ligado? Picar o lanço de todo mundo Mano, fala teu nick E entra Não perde tempo não Fala o nick e entra Só deixa o nick aí E vai entrando na sala Assim é 10 e 10, brother 11 e 40 vai começar Se vocês ficarem perguntando demais Vocês vão ficar de fora DNS, tiozinho Beleza Já vou passar pra Samuel aqui Agora se o cara te banir lá Foi ou não? Foi ele Aí você briga com ele Vai te passar teu nome Olha aí, Samuel GNST, tiozinho GNST, tiozinho GNST, tiozinho Todd também Todd também tá na live Rapazé, rapazé Rapazé, o nick de vocês foi Samuel Só pode ficar de boa Agora Ele que tá também Não fui eu Aí vocês me pede desculpa É véi, tipo X1 dos crias Foi criado Passando treinamento Só que a galera Parece que gruda o gelo na testa Que aí Eles nem olham pra nada Só vai tacando gel e andando Tacando gel e andando Acho que um negócio chato Demorado Devilt tem como amigo Beleza, mano Mas entra aí Eu fico esperando Deve te chamar Não se tu vai ficar de fora Dele Todd é o carinha aí Que tá na live Tata Mano Eu não vou te chamar Seu ID Tá aí A 100 10 10 Ai Cansei E a Você vai morrer em quanto agora? Oi? Você vai morrer em que posição agora? Agora Eu não vou te pulhar É, a galera tá A galera se animou, não foi? Se animou Véi Tipo Tô revoltado Com esse negócio de tanto gel Dá uma raiva Tirar muito a infinita Pra eles parar A Clara falou Tão se achando frozen Espero que essa partida Não seja que nem a passada Opa Você foi bem na passada, cara O pior tá pra Alice Que só morreu É em relação ao gel Que Foi uma partida chata pra cacete Muito gel Mas deu pra ver alguma coisa Ai Ó, gostosinho entrou Mas menina Que que vocês acham Quando vocês vêem um cara Com um nick desse Me diz aí Que que vocês acham disso Que que vocês acham Do bistudo Nossa Que misera é essa aqui Não, velho Deixa eu entrar aqui Pode dar problema A menina prefere tá assistindo vocês Do que jogando E vocês tão fazendo o que? Brincando de frozen Quiltro é esse Quiltro é esse Quiltro Quiltro Tem que avisar o Samuel Samuel falou que tá olhando a live Então não vou nem avisar Beleza E já começou Caralho, velho Ô, Alice Eu perguntei Ô, as menina Que que vocês acham Quando vocês vêem um cara Com um nick gostosinho Sabe o que a menina falou? Deve ser feio Igual o cão Ainda vem a outra e concorda E agora tá zica Entrou 16 jogadores Vai ser bem melhor de ter lá A galera aqui Ganou diamante de graça Do free fire A Alice já gritou ali Na sala que pegou um Gente, vou falar de novo Quem quer ganhar diamante de graça Eu hoje Só eu Três partidas Eu brincando ali Peguei 16 diamantes Entrava na ranqueada Coletava essas caixinhas Morria, voltava Entrava na ranqueada Coletava essas caixinhas Morria e entrava Por quê? Porque a galera Colocou infinito pra comprar Então a galera tá comprando Absurdo 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 Deixa quieto Não vou conseguir falar Tô com a língua presa aqui Não, é outra palavra Não é de forma absurda De forma absurda eu também falo Mas não era isso que eu queria falar Não Absurdamente Absurdamente Essa palavra existe? Uau Caralho Nem parece que eu tô na nossa universidade Seu golfe Tô sim mano Que isso Opa aí Frozen parte 2 Caralho Chamaram a partida de Frozen parte 2 Absurdamente É isso aí Eu consigo ler Não consigo falar Mas eu consigo ler Tá vendo? Sei ler Mano Dei ler É de Um minuto e meio Eu coloquei delay Porque a live fica melhor Se não colocar delay Às vezes dá um Um lag Uma travada Qualquer coisa Dá problema Tá ligado? Até é melhor com o delay Do que ao vivo Para de reclamar Seu bosta Chato pra caralho Brincando Leva pro coração não Aí vem a miséria Aqui ó Todo mundo certo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 A miséria entra aqui Na 147 É um mal-mado Esse passo Vamos aqui Pro começo de Frozen Parte 2 Todo mundo aqui Procurando o seu Olaf Aí é chato amanhã É triste pra caralho Quando a net cai É um problema A menina lhe dando Um tiro pro alto Nem tava triste O que é isso Que vocês tão fazendo? Ninguém morreu ainda Tinha 16 no lobby Agora tem 17 aqui Tô entendendo mais nada Não sei se aqui O que é Só sei que tá estranho Só que pra variar A merda nenhuma É só todo mundo Tacando o seu Olaf Negro no chão É mano É mano 12 e 2 Foi uma coisa bem pensada Mano Cês viram Cês viram Mano Cês viram a desgraça Da distância Ó Mano Olha a distância Dessa 12 Cara É 36 metros Eu mandei Alice Ficar do lado do barril Pra gente testar 36 metros De distância Quem quiser treinar Com essa 12 Ela tá apelando Pra café Ô louco Véi Olha essa câmera Proligue Fih Proligue Ó Alice Vem ver rapidinho Caralho Dá um bug aqui Que eu tô com a câmera Da Proligue Vem ver Câmera da Proligue Viada Sei lá Ela apertei aqui no cara E é o cara Que tá bugado Eu acho Proligue Não tem ninguém por aqui Não tem ninguém por aqui Eu sou foda Que legal Não bugou tudo Não Não bugou tudo não É só o cara mesmo Que tá bugado Inclusive ele desbugou Que coisa triste Não era nem pra mim Ter saído dele O Olaf tá diferente O Olaf tá negro Olaf negro Olaf é o gelo Que o pessoal Fica atacando o chão Por que esses filhos da mãe Ficam atacando o gelo Correndo Tipo a gente acha Que é alguma coisa Mas não é nada Coisa chata Parece que não tem mãe Todo mundo que corre Corre tacando o gel Me senti assistindo a Laude É gostosinho Parece a Laude Né Clara Vocês gostam Ai mano Tem gente trocando Mas eu não acho Porque as vezes Eles não tão trocando Tão só fazendo isso Dando tiro pro alto Tacando o gel A gente acha que alguma coisa Não é nada mesmo Ó pra isso aqui Quatro caras juntos O que é que eles tão fazendo Porra nenhuma Vou enfiar esse gelo No lugar deles Rapaz Essa mina é muito bruta Cadê Cadê Guto Não é Brincadeira deles mesmo Ué Não sei Não sei Não dá pra saber Se é real É ou não é Não Não é Caraca Que frito Eu vi um gelo Descendo pelo chão Ali doido Um gelo preto Era o Olaf Fim diabrado Trocação aqui Trocação Até que fim Trocação Já foi o tiro De onze ali Samuel furou o chão Todo Bugou todinho Acho que a internet Caiu Já tomou um capa de paco Já morreu Trocação rápida Bonita Com capa Do jeito que o Brasil Gosta Que ó Já tira É o vício Do x1 Eu já fui jogar Ranqueada Com o pessoal Aí do nada O cara tava lá Com cinco gel E tacava tudo de vez No vício O Lipe daqui a pouco Vai dar uma panelada Nenhum Sem querer O Lipe tá pedindo gel Não tem gel não Se der gel Será que vai trocar? Meu Deus Minha casa Com dois ventiladores Deve ser por isso Porque tipo O importante é ter a net Boa mano Quanto mais roteador Você colocar Mais vai pesar a internet Mais você tá dividindo ela Rzinho trocando Aqui trocação insana Já perdi Bandido Capu Não entendi nada Agora Mas o pessoal Tá se matando O que deu pra entender Foi isso Não entendi Firmino matou Outro Não Firmino não matou Não Vamos ver se capu Aceita trocação Aceita trocação aqui Aceitou E vai ter trocação De capudo Net bugou Fiquei assistindo A live na partida E ferra a net Cara É Diminui a qualidade Toda E se escuta Minha voz Minha voz É bonita Tá ligado Tem que ficar Com o mais importante Eita Firmino Boa 12 nova Galera Andando Um lado Outro Lerigo Trocação Ali embaixo Não sei de quem é Vou deixar a Guta Tular pra gente Câmera Pra dar pro league Aqui Pela Pera aí Guto Porra Aí você fode Guto Rz na trocação Aqui Gelo branco Contra gelo vermelho Estados Unidos União Soviética Capitalismo Verso comunismo Toma Esse cara Troca tão estranho Que nem parece Que ele está trocando Ele não está Passando assim Tocando gel Deu nada Vai se encostando Tocando gel O importante É tacar gel Tá ligado É velho Tipo Era o Olaf Em diabrado 2020 Caralho Caralho Duido Que foi isso Juan Sai fora Dois Estados Unidos Doença União Superética Que é isso Juan Meu Deus Olaf Olaf Diabrado 2020 Mano Melhor trocação Tipo o Guto Fica assistindo Uma voz de qualidade É velho Uma voz de qualidade Uma voz diferenciada É brasil É brasil Prometeu louco O Guto na trocação Aqui Vou até tirar aqui Que o Guto é diferenciado Sabe que a 12 Pega uma distância Ótima E está tentando subir Aquele capa Tô jogando Jéssica S Roubada Terceira guerra mundial VU FF Mano Até agora Estou viajando Num capa que o Juan Deu Dá pra clipar Deixa eu ver Quantos minutos Foi de live Aqui É velho Alguém que está assistindo Cripa Cripa O capa de Juan E me manda Viada Foi em Uma hora e cinquenta De live O Guto aqui de Frozen Deixa eu Anotar isso aqui Que depois eu vou criar Para o capa de Juan O Guto ainda Daqui na movimentação Os meninos do gel Gel pra lá Gel pra cá Você não está trocando Com ninguém Por que eu acho Guto As meninas pediu Para meter o louco Elas quer ver você Correndo ao aberto Pulando E dando capa O Supremo Na trocação aqui Mais agitada O Supremo Está levando bala Desse menino aqui Que o Brasil gosta O Supremo Já levou mais bala O Supremo Já está com o gel Perdeu o menino De vista E tentou Dar um capa Não conseguiu E está vindo para cima Eita Bandido matou o Supremo Que tirou na cabeça Stods Guto ainda Na trocação Parece que isso aqui Não vai acabar nunca Rzinho Guto O gelo não sai Dois jogadores De qualidade É Eizinho Guto O Guto Deu muito tiro Não consegue Dar o capa É Eizinho não consegue Dar o capa Não consegue repetir Só Bela atuação Mas ele está em cima Esperando para Guto Não ralar o kit Está em cima Mas não está Ao mesmo tempo Deixa eu ver Como é que está A vida do Guto Se ele conseguiu Fazer alguma coisa Guto tem a lock Já está melhorando Desceu por metade Da vida aqui Mas também deu dano Vai ralar Rzinho está indo para cima Rzinho é brabo Eita Muito tiro Rzinho tomou Três capas Ali Vida desceu Para merda Capacete acabou Lipe está matando Toddy em algum Canto do mundo Mano Isso aqui é A trocação infinita Vou desistir Isso aqui Isso é louco Bandido e alguém Alguém Vugo Samuel Que é o Ban Não é Ban não Alguém com a skin De Ban Deixa eu ver Se é tiozinho Não é tiozinho Rzinho está aqui Na sua trocação infinita Pararam A gente trocava Para safe Vamos ver Bandido aqui Que já está na safe Bandido e Firmino Bandido e Firmino Dando tiro de doze Muito distante Mais tiro de doze Mais tiro de doze Voltamos Só o bandido Para ver a vida Do menino Seu colete quatro Vai acabando Ele está com metade Da vida Mas tem uma loja Tem uma loja Termino vacilou ali Parou de ir para cima Vai deixar o cara Se rir lá Vem Os caras Até que é um tempão É mano Se for tanto O Diogo Que tem aqui Já vai virar Forza em três Tiro e capa De Firmino Hein Bandido Que que é isso Firmino Gente Quem está ganhando Na sala É o Lipe mesmo É o Lipezinho Que está em uma trocação Aqui Está em uma trocação Com um Rzinho Acho Lipe Rzinho Eita Vai correndo aqui Tacando gel Firmino aqui No outro canto do mapa O Guto não está trocando Rzinho está trocando Com o Lipe Só que eles Estão trocando O Oscar de melhor jogador Vai para o gel O Palmas Para ele Único jogador Que fez algo De interessante Nesses comentários Da Clara Estão muito bons De passar o dia Lendo só Gente Se liga Juan também Brocou Mano Naquele capa Que é isso Bugou a câmera Que não entendi direito Mas Acabado de falar Que é um jogo Bem E é Firmino e Lipe Não é Guto e Lipe Firmino É Guto e Firmino Firmino Tiozinho e Lipe Tiozinho e Lipe A galera toda está insistindo na 12 e nova Mano E mostra que tu é MRS, cara Defende a merda da bandeira agora Todos por Firmino agora, hein Todos por Firmino que já vai pra trocação aqui Momento de tensão É o que? O cara que tá na aberta mesmo Já tá na merda já O que é isso? Tinha que ser tiro na cabeça, né, véi? Ele não podia dar simplesmente um tiro no peito Ele tinha que matar com tiro na cabeça Com essa porra aqui é MRS O que é isso, cara? O que é isso aí? Foi desumido Deixa eu ver se Samuel vai continuar criando uma sala ainda E se, tipo, vai ser ele mesmo Deixa eu ver aí que horas vai começar Ah, e se vai ser a sala de Samuel ainda Se alguém vai criar outra Gente, Juan pediu Pelo amor de Deus Só que quando a gente vai trocando Pra vocês não ficarem perto do outro Por quê? O que acontece? Vai agarrar a bola em vocês, véi A sala de Samuel foi fechada A sala de Samuel não vai fazer mais sala, não Alguém vai fazer sala, véi? Espera aí até 11h05 pra alguém me dizer se vai fazer sala Me chama Oi, gente A sala de Samuel foi fechada ou eu que saí? Ah, mano, a sala de Samuel não foi fechada, não Não, porque, tipo, não sei o que aconteceu comigo aqui, né, mano Não tô na sala, o Samuel falou que começa a meia-noite 5 Meia-noite 5, mesmo ID, mesma senha Não, não tem sala de Samuel aqui, não, véi Cala a boca, isso Vinte e nove, nove e um, nove e um Tem sala, não Ô Samuel, eu tô andando aqui, só que eu não tô achando a sala, não, pô Saiu do meu sala sozinho, eu tô pesquisando aqui, a sala não existe Espera aqui o Samuel vai responder, gente Eu acho que Samuel criou outra sala e esqueci de mandar a IDC Deu de conexão, pô, porque minha net deu uma caída e voltou no instante Eu vou criar a sala e chamo você Beleza, gente, o Samuel falou que vai criar a sala ainda, então, tipo A sala vai começar provavelmente aos meia-noite 10 que ele tá criando agora Caralho, se dá pra leap, ficou grande aqui Não, a leap não é emulador Deixa eu, peraí, deixa eu ler os comentários do início aqui A leap não é emulador Sim, Firmino é muito bom As meninas ficou doida aqui pro Firmino Como eu tô, véi, eu tô muito bem Tá pra andando pra mim, ou tipo Eu tô me trompetendo na conversa de alguém Chama, Caio Aí, meu dia, eu tô muito bem O cara nem criou a sala, como é que eu vou te chamar, retardado? A gente tá perdendo pra essa sala Eita, susto Fose parte 3 Fose parte 3, essa foto do Samuel cria a sala Samuel tá criando a sala aqui, mas parece que, sei lá Não sei se Samuel tem internet não, porque ele tá devagar Geralmente eu crio uma sala mais rápida É o que, mano? O que você quer falando da menina? Falta do que fazer Não é falta do que fazer Não é falta do que fazer Por quê? Porque ficar aqui me ouvindo, véi É muito mais interessante do que tá jogando, tá ligado? Aí fica aqui interagindo Tem que ter comunicação com as pessoas Odin fujão, aí O Odin é... Pô, gente, você tá falando mal de você mesmo Você vai retardar, não? Pô, tá bom Aí é auto-deprecido Meu Deus, véi Samuel é muito lento, cara Gente, Samuel tá criando a sala Só não sei se sai esse ano Vai ter mais, pato Vai ter mais, vai ter mais Odin, aproveita o que você tem que fazer, mano Fica bugando o comentário aí Vai ter mais sala, esperando o Samuel criar Vai ter mais sala, esperando o Samuel criar Vai ter mais sala, esperando o Samuel criar Fica bugando o comentário aí pra mim, por favor, vai É, o meu da live é a narração Eu sei, véi É uma narração diferenciada É uma narração sem protocolo É uma coisa não ensaiada É uma coisa meio aleatória O Samuel me chamou aqui O ID é esse, a senha 1010 Vou tá mandando no grupo da guilda E aí vocês vão entrando Só um minutinho aqui que eu tô digitando Não consigo falar e digitar 35254 1010 E aí vocês vão 35254 Não, mano Eu não tô no discórdio não, véi Tipo Deve ter alguém da guilda lá, tá ligado Mas tipo Eu não tô lá não Porque tipo Eu tô sozinho aqui Aí você tá lá na sala falando Uma bestagem De vez em quando ele dá um grito Eu me chamo Apesar do cara ser meio viado Ah, sim Com certeza Esse é o único motivo Pelo qual eu tô aqui Com certeza Seria legal Se não fosse zoeira Tá me zoando Não gosto disso Tô triste agora Eu não sou disso Acho que o Matheus Aquino Não é Ah, não, véi Matheus Matheus aqui não é quem O dia é Matheus Levi, né Também a mãe de vocês Não tem criatividade Quer botar o nome de Matheus Em todo mundo Gente Matheus foi em 2000 Vocês nasceram quando? 2000? Não, acho que era 95 Todo mundo só botava o nome de Matheus Acho que já tá bom De Matheus no mundo Fica um negócio chato, né Todo mundo comendo o nome Chama não, mano A ideia tá aí Tá cego? Se vocês acham a narração boa É porque nunca ouviram as piadas Mano, as piadas é diárias Se vocês querem ver piadas Escutam as piadas é diárias Mas vou logo dizendo Que é decepcionante Alguém me Alguém patrocina Eu Ô, mano Tem um cara de patrocínio bom, véi Tipo, tem um negócio massa Você pede 10 reais na sua mãe Comprar um saco de bala E vende na rua Gera um lucro Desse grama Pensa em um patrocínio bom Purgatório Não é maior Deixar as coisas aí Não é maior Deixar as coisas aí Não, mano Porque, tipo É da live aqui, tá ligado? Deixa o pessoal quietinho jogar Em paz O pessoal tá atrapalhando ninguém E no final da live Vem tudo pedir pra entrar na guilda Então não sei porquê No final da live Tá tudo com a tag da guilda Aí você vai ver Pessoal não resiste aqui O pessoal tá ligado? Vou ouvir os áudios do Atis E volto pra ver o Frozen 3 Sei que minha presença é incrível Realmente Sua presença é o diferencial Nessa live É... Eu só tô falando tanto Porque você tá digitando aí Entendeu? Isso, eu não sou o Jim Ele não é o Jim Parabéns, cara Purgatório, pulgatório, pulgatório Queime em Pratocina Já falei, mano Pede 10 reais sua mãe Vende saco de bala na rua É o maior Pratocina do que existe Você vai muito longe Purgatório, pulgatório, pulgatório Purgatório, pulgatório Pessoal chato, né, velho? Nossa, o maior escultor O maior escultor E colocou o purgatório Que que é isso que chegou aqui, velho? Ah, sala personalizada da guilda Gente, essa guilda é incrível Olha o que essa guilda consegue fazer Entendeu? Voltamos daqui a pouco Com Frozen 3 Especial de Natal A sala começa Às minuto e dez Segundo Samuel Aí um cara de corno Fica me mandando uma mensagem Avisa a banca Que é pulgatório Cês não tem o número de banca Porque cês não mandam mensagem pra eles Seus camadas de miséria Coisa chata Ficar mandando mensagem pra mim Ives Daniel Vai, tira isso aí Ninguém sabe nem quem é VG, Luke E aí, Samal Tirou a senha Eu abri a porta do O cara deve ter ido lá pro final Põe não, coi Estreia Frozen 3 Não tá nem no cinema, velho Nem no cinema saiu ainda Frozen 3 é especial E é só aqui Samal Quem tiver um nick aí Que você não viu ainda Entrar na sala Que não mandou nos comentários E eu indico que você tire Pra não dar problema Opa Clara tá de volta aí A rainha dos comentários Gente, eu vou só as fotos assim Quando cê saiu Eu passei 30 segundos calada Agora eu tô aqui de novo Obrigado a ficar conversando Gente, cês tão escutando o ventilador? Tão escutando o ventilador? Se tiverem escutando o ventilador É problema de vocês também Porque, tipo Tá o calor dos infernos aqui Oi Freia Tô muito bem Saudade de você Nunca mais me mandou Uma É Uma Que, velho Nunca mais me mandou Meme no Instagram, velho Fico triste Quando cê não me mandou meme Eita Quase derrubo o celular Que veio tudo Se eu sou grosso Cê não viu Negócio Que é aqui Credo, mano Conversa feia Conversa de menino mal criado Tá, pega Tá cortando a tela toda E você não fala, velho Que demora é essa não Cê se respeite O menino já falou Que vai começar a meia-noite e dez Tô não presta atenção nas coisas Vem pra cá Sim, parece que você Tá na praia de Dubai Não, mano Tô no inferno mesmo Tô na Bahia Aí é linda, velho Tem que fazer mais Oi Pô, a gente é sal E aí, Mobile Tá aí, velho Não queria dizer não Mas é o maior jogador da guilda É, gente É opinião pessoal, velho É minha opinião pessoal Foda-se Se o cara achar que o cara É o maior jogador da guilda Eu acho Ô, Mobile Ele se chamou pro x1 Cadê ele? Uma coisa de cada vez Uma consagrada Primeira é gada? Hã? Vai matar gada primeiro? Não, foi claro que falou Não entendi muito bem não Mas é isso Eu acabei de ligar o ventilador Porque ela tá atrapalhando o povo Aí vai ficar sugando a porra do ar de Caio Daqui a pouco eu paro de respirar e morro Eita foi, a partida começou Se você fosse dramática É o que, Spike? Eu sei que meu nome é Caio Só tem eu aqui do outro lado Pra falar com você Então você não precisa colocar meu nome Você fala o que você quer Pode falar não, Demi? Estamos aqui no começo de Frozen 3 Vamos procurar a Elsa Já que ninguém mais usa o personagem feminino Depois da Loki O que a Garena fez foi uma maldade Segundo comentários de muitos jogadores Tem que inventar a louca Alice falou que a Garena tem que inventar a louca Ninguém Uma piada bosta Não tem ninguém de personagem feminino na sala E eu tô? Culpa da Garena Vou descensar aí O seu aloca e ainda assim você é uma menina Uma baila falou pra você vinte e zoom Que se ele morrer ele tava lagado Aí é foda Todo mundo aqui na caçada pelo seu Olaf Ai Mano, tem jogador mais bosta que esse aqui? Esse aqui é o cara mais bosta da Guilda Cara, tá aqui, ó Tacando gel dentro da casa Usando uma brusa aqui no esconde com leite Vai chamando dois dias por cima Você fala que eu não tenho skin não, bói? Oi? Ah, eu que tô no suave, não mostra as skins Meu Deus, mãe, eu aqui em Cal Conquistou Aí ele falou que você achar pesado Manda botar na boca pra ver o quê? Não, eu já também procuro Deveu tá estranho, cara Vamos rank sim, velho Pra você jogar rank aí depois Eu nem parar uma live, a gente fica aí o dia todo Eu quero jogar rank rank só pra poder Só pra poder ficar pegando Coletando diamante Fantasma, você tá ligado que no próximo x-treino você vai Eu vou, mano, porque eu tô precisando treinar Se bem que, tipo, eu joguei hackeado hoje a tarde toda com os cara Tô precisando treinar Tá usado Mas eu já peguei a manhã da cal de vocês já Então dá de boa Se eu colocar o gráfico no Ultra É capaz de ficar algum lag, velho Mas... Da última vez que eu coloquei Não deu lag, não Mas... Pode dar, tá ligado? Agora fica imagem... Ó, Lipe aqui, velho Achamos aqui a nossa louca Todo mundo aí voltando no Lipe Porque Lipe é uma personagem feminina Alisson chupa dor de pirulito Clara, algo errado não está certo Claramente Eita, Alisson Caio gostoso Eu sou homem Caio sua delícia Caio continua homem Caio e Spike Caio e Spike o quê, velho? Eu nem tô marrando mais o X-Rum Não, tô só conversando com o pessoal do comentário Caio me engravida Mano, eu te dou o meu esperma, né Que você vai fazer para o meu seu O cara quer, mano Fazer o quê? Eu não tocando nele? Tô afim de criar filial mesmo? Mano, eu nem fiz, mano Foda-se Eu acho que não dá, não Porque Você não tá jogando, tá ligado? Ah, mano, eu sei Tipo, tem que treinar Tem que treinar, isso é certo Até agora eu só joguei ranqueada com os caras Também joguei ranqueada pra caramba O que eu falei, pô Só tô sabendo das calças, ó A Lipe morreu, nem vi, ó Mataram a louca A única pessoa que morreu falou Que isso aqui é o quê? Proconselho da Garena Você lá tá atualizando Fala pro pessoal aí, será? A Lipe só falou Que se encontrar ele Pode matar Não Vou passar a posição dele aqui Eu sei lá, dele tá atualizando Então ele já tá bem ligado Tipo, não tá conseguindo se mexer direito Ele falou Só tá andando correndo reto aqui, ó Ele falou Que quem Ele dá uma ligada aqui Eu sei lá, não mexeu Ele falou Quem achar ele pode dar bala na cabeça Não precisa tacar gel nem nada Só meter bala nele mesmo Inclusive aí eu vou tá Liberando um YouTube prêmio Pra quem mata a Alisson nessa sala Tem uma menina na live Respeita Vamos conversar sobre o bolo Que bolo, mano Bolo é bom Essas conversas não estão em lugar sombrio Tô aqui Problema seu, hoje Valens Amo bolo Pato Faça Tem essa menina não Gol Pato Gol Pato Faz o P de Pato Bolo é bom Faz P de... Que? Do nada, meu bai Que comentário feio, cara Quase leio esse negócio Aí meu vídeo leva a ban Eu faço o que? Eu vou no seu canal Dá deslike Pra você tomar ban também, seu miserável Que eu não posso ler essas coisas na live não Se eu não dá ban Não dá ban não Dá ban não Dá restrição Não dá ban Mas não pode Monetizar Olha aí Você falou que não pode monetizar Não dá dinheiro Tá vendo? Se você xingar não dá dinheiro Miserável Para de xingar Mano, vocês vão se tratar É não... É claro É um minacinho com isso É um problema de cabeça É uma coisa do homem mesmo Ser retardado Tá ligado? Tem que ser estudado Trocação esse ano aqui de Hulk Que vai morrer Com certeza Todo mundo sabe que Hulk vai morrer É a única certeza que a gente tem Mas é que não morreu Não morreu porque não era um jogador da guilda Porque se fosse um jogador da guilda Com certeza ia matar ele Banha alguém aqui na trocação Spike pediu para Clara engravidar ele Uai Do nada, mano Mobile mandou falar que ele adora um pinto Cadê Raimundiã? Raimundiã tá aí Saudade de Raimundiã Raimundiã me mandava mesmo todo dia Começo da nossa amizade Acho que eu já vai se espiando Mano, não sei se eu quero a pessoa A pessoa fica parecendo um gel Fria Banho aqui tentando dar capa Não vai para lugar nenhum É, Hulk é o cara do capa amarelo É isso O Hulk vai trocar, gente Se o Hulk vai trocar é especial Hulk Firmino trocando Hulk com certeza vai morrer É Hulk Firmino Meu Deus Hulk fica de novo com 5 de vida Ué Vê se de um cara cagado, doido Eu falei Eu jogo melhor de pena O Hulk tem alguém aqui trocando Serei o pai do filho de Spike Opa, empurrou, hein Aí mudiã me abandonou Não te abandonei não, velho Você que me largou O pato deu tirar Saki Nibut e Gus Caiu que não é bosta Com todo respeito O Bama morreu em algum lugar do mundo É... Hulk trocando de novo Hulk Booth, Hulk Booth Hulk Booth já matou 13 Se você não matou ninguém É porque eu defendi Ali, sabe São bosta mesmo É... Raimunda me engravida Mano, eu jenguei Estou aí muito feliz É, você é feliz Você me mandar meme Muito obrigado Se distanciando das pessoas Quero ser padrinho, gente Todo mundo querendo fazer filho Eu não, mano Eu quero Eu quero Tipo, se eu fizer filho Eu estou doando aí Quem quiser Envia até pelo correio Coloca uma... Acho que é crime Falar isso, né Vou deixar queda Vou falar isso em live, não Que é isso Rizinho matou o Fezinho Rizinho e Alisson Disputa Quem vai ganhar a sala Vai ter interrocação com o Hulk E o que levou mais um Hulk lidera a sala Que é isso, cara Estão deixando o Alex bagunçar Eu estou doando a Letícia Mano, o nome dela é Letícia Eu acabei de lembrar Que que é isso Mano, que saudade da Letícia Vou ter que esperar agora Rizinho, pode ir na trocação Jogou muito o Hulk Jogou muito o Hulk Palavras de paz Tem palavras de um grande jogador Brabo o Hulk Spike do nada Falta um Eu Te Amo Aleatório Palavras que antes eram bem pensadas Antes de ser ditas Agora são ditas do nada Em uma live Galera está dizendo aqui Que o Hulk vai ganhar Mas o Rizinho também É da Patrulha Canina E está aqui É a Patrulha Canina É brada E aí galera Vai soltando o nome aí De quem você está torcendo Quem é da torcedora do Hulk Vai digitando o Hulk Quem é da torcedora do Rizinho Digita Rizinho E quem torce putoide Que nem é da guilda Vai se lascar e sai da live Brincadeira gente Só de pedir para entrar na guilda Já vai colocar até aí Semana que vem Porque a galera não resiste A mais nada Eu estou dando Que de pistola É mano Spike como sempre É meio game Gente deixa o nome Gente deixa o nome de quem Você acha que vai ganhar O que é 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 que vai ganhar Eita Eu estou de matar o Rizinho A Alice já ganhou a sala por kill Porque a Rizinho acaba de morrer Com 3 kills E Alice é o vencedor da sala Então não vou tratar mais não Não Morre para o Gastro A Alice só não vai tratar mais não Frex traíra ladrão É o que mano Do nada Ah não mano Se Nagato e Se Nagato e Spy E Como é o nome? Nagato e Spy Vai começar com essa putaria aqui Vou dar banho Esse cara Ser muito ruim E aí A Alice A Alice falou que vai trocar na ponte Chega lá Quem quiser comer A Alice que ele falou que vai trocar na ponte Deixa o like beber Eu sou mais Nagato não Você está com cara de problema seu Com todo respeito A gente está educado Vai chegar me dando capa Que capa delicioso Mano você está torcendo para a cara de outra guilda O que é isso? Pelo amor de Deus Eu acho que não faz isso Sangue Sangue Está pedindo vingança para o Juan O cara pegou a tilureza e foi embora Ah o cara não é da guilda não O cara é da guilda Esqueci toda hora esqueço O cara vai colocar a tag ainda Esperando o cara com uma batalha aqui na ponte Gente engraçado que o Hulk mesmo perdendo já ganhou Parece uma frase de Dilma É isso né Bem para baixo O que eu quero ver Alice observa ali não tacar gel Alice está fazendo suspenso para os momentos finais Está fingindo que a internet caiu Ele quer ficar na vantagem do mundo Mas está porra Bora ver se o Hulk vai representar O menino Você não está falando mal do Hulk Na estante O menino veio no ruchadão ali Os dois tem gel azul Alice já errou um tiro E o menino veio aqui Já deu capa Que é isso Alice nem clicou Olha o capa do Alice Para onde foi Para o lixo Toda aí A mais nova contratação das mercenárias Mas Alice Vem na sala com 4 kills Vou perguntar para Samuel aqui Se essa lenda vai ser dele Todo mundo agora dando risada de Alice Galera maldosa E Todd veio para lá e me falar Beijo Hulk Escreveu Hulk errado Tudo bem Não serve o problema de português Mas está tudo certo É isso mesmo Só me fala aí Que horas da próxima sala E se vai ser você mesmo Que vai ser E se é essa mesmo Fala na live Porque tipo Mas o WhatsApp bugou Mano que está na descrição Deve ser exatamente O que você está lendo Se você ler aí Você vai saber exatamente O que está na descrição Porque tipo Se eu olhar a descrição Eu vou ver exatamente O que você está vendo Então Eu acho que eu lê Para você é um absurdo Porque eu sei que você sabe ler Entendeu? Letícia falou Hulk Mito Samuel falou que vai dormir Gente Então essa sala aí Já está Spike Você sabe que eu falo assim Mas é de coração É para vocês Parar de parar De perguntar bestagem Tá ligado? Mas é de coração É um sincero Gente Samuel falou que vai dormir Então tipo Se alguém quiser criar a sala E me fala Se não Eu vou jogar a ranqueada Vou criar a sala não É E o Jim pediu aqui Para eu ler Como eu sou educado Eu vou ler O que está na descrição O Instagram O Discord O recrutamento O que é a descrição É um negócio Que está embaixo do vídeo Se você quiser Você não vai lá Se não quiser Não vai Fica carato Se for jogar ranque Mobile falou Chama ele Que ele é maravilhoso Spike falou que me ama Essa 12 é o diabo E aí Bora ranqueada Ninguém falou que vai criar Merda nenhuma Bora ranqueada Vai Alisson Oi Vai ranqueada Pode Não quer fazer Do seu celular não Vai lá É Daqui a pouco Eu troco Eu vou deixar aqui mesmo Beleza Cadê tu Mobile Tu não está aqui não Infirmino subindo o rank Será que ele vai querer entrar Deixa eu ver Quantas dog tags A Guida fez Caralho 16 pessoas assistindo Deixa o like aí gente Deixa o like ainda Na uma horazinha Quem entrou aqui É pata 3.594 Rzinho Empato Fechado Vamos lá Sumi Cria Eu crio Meu Deus Meu Deus Eu crio Calma mano Não se desespera não É Mobile falou que vai jogar Oscar Mobile falou primeiro que vai jogar Olipe Então cria aí É o tempo que eu jogo A ranqueada Opa Opa Tu está com o carro A mobile Lepe entrou Firmino entrou Ah mano Falou que pode ir Então bora Tira pra subir Firmino falou que ia pra subir ponto Não sei se dá dano pra vocês escutarem ele Mas é isso Mobile falou que vai mais tarde Eu já ia puxar o cabo Esse B Que está tipo Mandando a imagem Pro diacho Do PC E eu já ia puxar Pô clara e Letícia nos abandonou Mano Coisa triste Ensinar vocês aqui A ganhar diamante de graça A gente na ranqueada Coloque esses bagulhos Depois kit da ranqueada Não acho nada também Vai ser um merda Ah desisto Foda-se Desisto Eu não queria mesmo Ah velho Tá bom Ah é um diamante Piada Chupa O Jim falou ali Eu já amei a Índia Do nada Mobile falou E aí cunhado Tu te ouvindo mano Pode falar Fala aí o que que é Eu telei um mano Eu mandei até o momento do vídeo aqui Depois eu vou Cripar lá Ah velho Sei lá Não lembro de nada não Tava muito doido Tava muito doido hoje A Letícia tá aqui Gente vocês conhecem a Letícia É a primeira vez que eu tô pulando aqui Viado Também não precisa jogar na cara Assim não mano Só que é isso Toddy ficou muito miado Eu contodinho Rapaz Só tem crítico aqui né Se eu pulei que nem aleijado Não é problema meu Você não sabe se soltar não E fazer a miséria que você quiser Beleza Beleza Olha tanto lugar pra cair A miséria Vem pro meu lado Gente Olha que mochila top Que mochila Que mochila top cara Olha essa cara Olha essa cara É uma skin diferenciada Brincadeira Ninguém tá te falando Ninguém tá falando de você Você que tá fazendo live Eu sou Sim que tá fazendo live Você que tá falando Você que tá falando Você que tá fazendo É só pra lembrar Letícia é tia Do filho de Clara Como é que você tá conseguindo Informação da vida dos outros Seu vida dos outros Eu tô com um Só Ô gente Fala uma coisa pra mim Rapidinho na live Você tá escutando os meninos ou não? Tipo fantasma com Hulk Mano você quer dar celular pro Hulk Você dá Não tem nada a ver com isso Gente Desculpa As meninas que estão na live Spike Como sempre Ô galera Me responde Se vocês estão ouvindo Os meninos Conversando Estão ouvindo vocês Olha as besteiras Que vocês falam Que estão ouvindo vocês Falar que só Falar que só Tá ouvindo o Hulk Também a carro de A de Alisson Tá mais Também a carro de Alisson Tá mais Não é melhor a gente subir não É melhor a gente subir Do que descer Tem cara aqui Alisson Que último que você rajou Amor que nem bosta Não é outro não É do mesmo Spade Amor que nem bosta De bocão Isso aqui não tinha mais ninguém Maris O Juan parece Tá bugado O Juan tá bugado Voltou agora Tá dando retorno De Alisson É porque tipo Alisson tá perto Tá ligado Acho que só Mandando Alisson Sai daqui Ai Deu fomem agora Duido Acho que vou na praça Minha 235 Tá de boa Pedir iFoodcom Vai ser o celular Tá postando live Vai ser retardado Peguei Ai vai o número Do meu cartão Vai tudo Primeiro tá tomando bala Aqui Quase cai na árvore Alice ficou aqui sozinha Alice vai morrer Alice morreu Alice morreu Alice morreu que nem bucha Alice morreu que nem bucha Tá falando que a culpa é minha Culpa minha Minha voz Que atirou em Alice O Juan tá preso aqui Firmino Conseguiu sair Conseguiu sair Tá metendo pé Precisa vir não Firmino Precisa vir não Mete pé Chuta Isso daí Aí tem toque de recolha Como assim mano Toque de recolha Pô velho Tinha 16 assistindo Do nada Baixou pra 3 A galera sai dela E nem dá tchau Nem fala Tô indo embora Tudo bem Tudo bem A vida é assim mesmo A gente não sabia que tem 200 milhões de pessoas Na China Em quarentena Sabe que há 200 milhões 200 milhões é a cidade de São Paulo Exatamente Na merda Do idão Só rizem firmino Segurando Aqui os pontos de firmino Que tá de uma 4 Tá tentando pegar Médio Que ainda não pegou Pra você tá contando no like Pra mim tá contando 32 likes Mas não é o like pô Que foi só o sai da live E não se despoide Porque a gente tava aqui Era todo mundo amigo Só não vai lá mantendo Embora aqui Beleza Tchau Aí Ficou triste Opa Mobile já tá aí compartilhando Já bastou aí pra 33 likes Mobile é barril demais Tipo Tchau Uraimundinha Tchau Letícia Beijão pra você Boa noite Tchau Juntas Nóis Depois manda um Mami Mami Depois manda um meme lá pra mim Saudade de seus memes Caiu O que você acha de Coringa vírus Mano Brinca com isso não Doido Brinca com isso não Parada séria Tem 200 milhões de pessoas Na quarentena 200 milhões de pessoas Do tamanho de São Paulo Juan vai dando bala aqui Vem Mano O cara come rato Nas Sim velho Não é pra ficar Mandando beijo pra menina Não Vocês Sai fora Do nada A menina nem tá falando Nada Que vocês Ficam sem trometrão Qual a menina Letícia Quem é Letícia Raimundinha Cadê Pega a couve Pra tocar de celular A gente não troca agora não Tá no jogo ainda? Tô Galera é só um segundo aqui Que vai trocar de celular E vai colocar o celular de Alice Já eu volto pra uma partida Já Tela ficando preta em 123 Mas voltamos já Eu não sei se vocês ainda Escutam minha voz Deve estar escutando Eu não tô Eu já subi Vou colocar o fone Em cá Sim velho Já acho de beijo Lele Tá vendo a menina Fala com você Seu nome é Caio É você que tá falando Aqui do outro lado Cara chato Quem é A gente fala que é Letícia Quem é que tá dando em cima Spike Você não teve lugar na cara não Seus gado Seus filhotes de gado E gol de gado supremo Seus ratovírus Caraca Cadê o lag Seu trago em 54 55 Raimundo é igual o Odin É o que mano? Você respeita cara É a mesma pessoa Raimundo e Odin Não Ele tá falando que ele é igual a uma menina Entendeu? Ah Que estranho Mano tu é né Avananana Avananana Poxa Para conectar É só tentar de novo Meu Deus Era só tentar de novo Ah Não pensei que era tentar de novo Tirando Pera aí A gente tá conectando a tela A gente tá conectando a tela Olha aí É isso aqui Eu lembro Ela ganhou Foi Ela ganhou o negócio Ela tá na guilda agora Sério? Sim mano Eu sou casado Mas não quer dizer que a menina é de vocês A menina é de ninguém A menina tá aí Não foi não Dizem o meu É porque você deveria ter desconectado Porque ele tem todas as vezes mesmo Toda vez Entendeu? Hum Agora foi Iniciar Pronto Ah você não explicou Não tem bola de cristal Nossa não tem bola de cristal não Isso é isso amiga Isso é um ami Amigo você é um amigo Lá na escola No Coisa Atrás da cara Cuidado Tem gente lá no Coisa Uma maçã importante Tem gente no Coisa É isso Isso é isso aí E as Você pediu pra fazer a ideia E não ficou indo pro Zola Pô Peguei Volte Que? Ah não Isso aí foi Muito tempo atrás Adias Gado demais Firmino tá parado E Rizinho tá girando Volte Sai Que? Não tô entendendo Letícia Você fez isso? Mano o Todd já tá na guilda Miséria Ele só falta Eu sei diminuir minha tela Só falta Jean Jean aceitar ele Jean não Fiz Jean Meu Deus do nada Só falta Léo Só falta Léo Eu quero ser diminuir minha tela Não tenho nada Sacado Você fez alguma coisa Não fiz nada Só falta Léo conversar com ele Olha o cara subindo aqui pra mim Olha a bala É um squad Comer o Rizinho Como é que o Hulk pegou o mestre? Jogando Você pega como? Qual é o F? Isso aí vai morrer O Ben X1 Quem é esse cara? Só tá montando pra ele Qual o seu nome aí? Ben X1 BB Ó tem já lá embaixo Na negativa O Spike é melhor que o Hulk O Spike é mesmo Um dia eu vou jogar que nem ele E aí vocês vão ficar de boca aberta Vocês tão tentando tirar onda Com meu amigo? Meu amigo é meu amigo Firmino sentiu hein Firmino tá sentindo Tá no chão Tomou do squad aqui O Rizinho coçou O Rizinho coçou O Rizinho tomou Firmino? Ela coçou O Rizinho tomou Acontece pai Mano o legal da Letícia É que ela tipo Dá tchau Mas ela nunca vai embora Ótimo mãe Amigo você É um amigo mesmo E aí mano Leva um squad pra ficar equipado E aí mano Faz sua história Cadê o cara Ele vai querer X1 Ó Todd aí Aquele cara lá atrás Vai querer X1 mesmo Gente manda uma mensagem Pra Léo Manda Léo responder Todd Então Léo Todd já tá respondendo Já tá Revançado com o Rizinho Ele não tomou Não deu um kill ainda Mano Dá um kill aí Zinho Calma que ele Deve pegar X1 Pô mano Eu tô telando Um cara que joga Que nem eu Tô brincando mano Não se abafa não Relaxa É sacanagem Ó pegou na panela Joga o que você sabe Que já dá chuva Você tá aparecendo O Alice Já dá brome É É que eu Rafa e ele Senti que alguém Tá Tá expulsando Não Tô mandando a leite Zinho embora não Jamais Que isso mano Continua Capa é capa A gente tem aquelas pessoas Que a gente quer Por perto sempre Você viu O Jiro Comparando naquela Moleca Você encosta no pescoço O Jiro da cama Do Juan Ó lá Já passou Olha o giro Que ele vai dar Nessa câmera Que agonia Ai Deus Puxa Ah foi aí Ele vai derrubar Um cara com um bocado De capa Opa Insiste O Juan vai Fazer o buiá Olha o Jiro Dessa câmera Agora Não Não Véi Só a presença Não incomoda Não Só a presença Alegra A gente Ai Ai Abropelando Ó O Juan levando O Juan Preste atenção Ai Ah mano O cara não fica parado Você ficou O cara não fica parado Meu Deus Não é isso não A culpa é do cara Desgraçado Não fica parado Tô com o cocô Tô com o saco Ai Ele parece o nome de Nescau, né? Ah. Mas ele só tem uma olhadora. Ele tá matando. Desistiu da gente. Caraca, mano. O menino ganha ponto e desistiu da gente, né? Feliz que a internet dele tá ruim aqui no mundo geral. O net tá ruim, pá, caca. E o mobile, será que vem? Chama aí pra ver se ele clica. Esse menino tá dormindo cedo. Ah, bananana. E aí, ninguém que tá na live quer jogar, não? Uma florzinha pra bichetes. Esses caras me amam, não é possível, não. Nada, véi. Todd não é nome de Nescau? Todd é uma marca, Nescau é outra. Lá, isso é loucura. Vai aprender as paradas. Pô, ninguém quer jogar com a gente, mano. Bora, duplo. Amigo, você é um amigo. Já ouviu menor, Todd? É tipo um Todd pequeno? É de bebê? Lá em Jodim é muito bom. Pô, Nagato, parece aquelas mulher chatas, né? Do nada, você já que falava uma besteira. A gente chamei de novo, outra pessoa não é. Tá linda assim, hein, Fúria? Já foi. Vai com os aleatórios. Vou começar. Trola o ponto dos aleatórios. Ele tá dando interferência. O que você tá fazendo aí? Amigo, você não é um amigo. Mas... Aleatório não vai entrar com um squad aleatório, né, mano? Porque aleatório... Já vai ter que pegar no mestre se ele fizer isso. Ah, eu que começo. Ah, sei, a gente nem sabia. É só dois. Gente, eu desafio todo mundo. Todas essas quatro pessoas. Que estão na live. Sete pessoas agora. Por favor. Vocês vão fazer o seguinte. Paisado, eu já começo. Vocês vão fazer o seguinte. Compartilha no grupo da família, velho. E manda sua mãe assistir o Fifa e... Credo. Vai que ela gosta. E mal, ela vai jogar lá. Já você nasce pra ver o dano. Tá vendo, velho. Você tá em live, meu co... Ai, 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 ai. Vem tá peixe. Ah, perdi um. Sai. Ah, perdi outro. Ah, não acredito. Perdi dois. Mostra que ele. Vai nos acendo, velho. Você acha que eu tô indo aonde? Nos apagado? É que quando eu chego lá, tá apagado. Cinquenta moeda. Um diamante a pé. Tem alguém falando aqui, doidão. Tá me dando agonia. Não fala, não. Fica quietinho. Ô, louco. O Maico mandou no grupo da igreja. Fica quietinho pra não estragar a minha live. Vai jogar ruxadão com o pastor. Pegar o bastão de furo. Amigos, vocês são os amigos. Minha voz tá falhando, mano. É porque tipo... Quem tá fazendo a live não é mais eu, não, cara. É tipo, minha voz é falhar mesmo. Tô fazendo a live é Alice. Mas sua voz tá aí, doidão. Eu não sei, velho, como é que funciona isso. É pelo computador. Vamos segurar a morte. Mostrar a organização do discote. Beleza. Quem quer segurar ponto? Mano, antes de encerrar a live eu vou... Não, agora não. É tipo, Alice. Depois bora abrir uma live só falando sobre as coisas da guia. Mano, eu tô com um problema na live. Eu não tô ouvindo o jogo. Você tá com um problema, eu tô sem arma. Você não arma, né? Você tem que me sentar aqui. Você tem que me sentar. Você tem que me sentar aqui. Tô com um problema, ó. Tudo bem. Pode ir agora. na verdade. Quem me viu, viu que eu sou boot. Eu consegui só aumentar o volume agora, tava com o jogo sem volume. Ih, mano! Olha pra ser aleatório arrombado. Tá se achando foda, mano. Só porque matou no sol, ficaria se vedendo em cima da maletória. Temos em cima da casa. Um jogo, velho, de AK-47. Olha o cara. Olha o seu amigo. Mano, você vai dar pra fazer 4? Mas... Não vai? Olha isso, cara. 3 e 4 hoje mais não. Hum? Sei lá, Tori. Quita essa merda aí, velho. Não, deixa o cara jogar. Só vou quitar, bora quitar. Não, gente, vocês querem ver o aleatório jogando? Bota assim. É sério, gente. O cara já vai dar uma hora da manhã. É, e meu iFood. Pede pelo menos uns 3 litros que eu já vou jogar. Ansioso pra amar a Clara. O Todd mandou chamar ele. Vou chamar quem estiver online, velho. Quem não estiver online não dá pra chamar, sabia? Não dá pra chamar quem tava assim, né? É verdade. Já aqui estamos, amor. Todo mundo falou pra não quitar. Eu quitei. Já aqui estamos. É o delay que é mal. Se lascaram. Chamaram isso? Vou criar. Quem vai pedir pra chamar eles? Sei lá, tu chamou todo mundo. Tem um cara aqui com uma maconha. Opa. Bora. Vocês estão descendo ou subindo? Só estou jogando. Estão quicando. Estão subindo. Caralho. Tivemos uma perda incrível agora. Somente dois assistindo a nossa super live. Caralho. Ninguém gosta da voz de olhos. Você quer comparar o Fizum dos Cria? Com o pessoal da live jogando. Quando eu tava lá eu, tava todo mundo vendo a live. Tinha meninas conversando comigo. Tava tudo mais ajeitado. Ninguém gosta de você, né? As vezes é difícil. Ninguém tá de ouvir. É mesmo assim. O pessoal tá lá e me tá. E você é tóxico. E você é tóxico, caras? Isso é ser tóxico, caras. Você tá bugando meu grupo. Isso é tóxico? Ah, é. Isso é ser tóxico. Esse movimento é que nem um boot. Esse aves, olha aí. Todo mundo tá vendo o mouse na minha tela. Ah, é? Aham. Ei, Carlos. Olha, olha. A galera falou. É porque fantasma é melhor. Pega ele então, Matheus. Fica pra tu. Ficou dois juntos. É só eu abrir a boca que começa a aparecer a gente na live. E impressionante. Eu perdi a diversificação. Meu Deus. Não cai em Brasil, não. Não dá chato. E se você não morrer, fica bem. Então tá bom. Eu morri primeiro, calma. Eu morri primeiro. Eu morri primeiro foi o meu amortório. Eu fui o segundo. Eu morri. O que foi isso aí? Alguém morrendo lá do outro lado. Ó a chuva de menino. Bora, gente. Votação. Melhor stream da M.R.S. Para Fantasma, vote um. Para Hulk, vote dois. Ah, eles vão puxar seu saco. Puxar meu saco não. Tá falando sério mesmo. Quem vocês acham que é o melhor stream? Vocês acham que é o Fantasma, vote um. Vocês acham que é o Hulk, vote dois. Ah, eu tô bugado pra caralho, velho. Toma. Alisson, desafio você jogar os dois na M.R.I.P. Eu não consigo ficar vivo. Alisson. Alisson nem tá vivendo. É mentira mesmo. Poseidon, tem um colete de dois lá dentro. Tem um cara aí dentro. Puxa o like, Alisson. Eu acho que ele tem que entrar lá dentro. Puxa o like, Alisson. Ah, mano. Alisson, só que a gente tá me interlável. É pra eu deixar por aí no meu like. Calma, agora vai ser obrigado a mim gravar. Olha o melhor stream. Puxa, e botaram que é Léo. Léo mesmo, tem melhor nenhum. Faz o stream. Puxa galera, tá de sacanagem. Tem gente que botou no dois. Puxa, eu tô indo pra live e tô deixando de jogar. Ele botou no um e no dois. Tem que o leite nessa merda. Puxa querer refrigerante. Puxa, mano. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Gente, que coisa mais sem graça. Pela esse fantasma. Puxa, puxa. 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 Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa. Eu preciso jogar uma partida séria, uma partida junto, matando. Eu não aguento mais jogar. Vamos fazer uma live de algum outro jogo. Vamos. Vamos embora. Boberman. Quem é que é Lenda? Tive que baixar. Quem é péssimo? Eu lá. Vamos fazer uma live de Boberman? Eu vou ter que baixar Boberman. Bota para baixar logo. A gente bota para jogar solo. Um contra o outro e joga. Você fechou o Free Fire? Não, é de Boberman. E quem quer ver Boberman? Um contra o outro. Qual o nome desse jogo? Boberman. Acho que estava na sua tela. Para de pesquisar, estava na tela. Para de pesquisar. Para de pesquisar. Boberman. Você é um bom, mano. O que esse jogo estava na minha tela? Sei lá. Andou para ele. Não, não tem um pô instalado não, vamos assistir B4, vai se lascar, porque tá todo mundo indo embora, não vai, a gente vai jogar aqui bomba e friades, dá pra jogar um contra o outro se vocês tiverem instalado, não vai embora, não saiam da minha live, falou, eu sei que a Aziz tá narrando agora, mas tipo, minha voz continua aqui de fundo, tá, eu nem tô falando, só tá meu celular, o que tá fazendo é ver você, dá azar, a energia negativa, fora deu, meu Deus, o que eu preciso falar aí, sei lá, ai deu, ai, deixa eu botar de novo a live lá aqui, vou botar de novo a live lá aqui, vou botar de novo a minha sistema, ah, desconectou seu celular aí, foi? não, peraí gente, deixa eu só resolver isso aqui, não tá aparecendo apoio no meu filho, uma merda essa espelha, agora apareceu essa merda, agora sim, ladinho no ar, vou botar, criar uma personalizada aí, vem, você também não sabe fazer nada, né, quem joga esse jogo é tu, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se você sabia, na boca, vai dizer que talvez você não saiba, e eu que nunca joguei era obrigado a saber, aqui achei, uma jogadora, transgender versus amiga, mas vamos criar aqui, modo clássico, dois jogadores, Dois jogadores, vou levar a espada aí, sem a 997, essa é uma 2, 2. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver como é que está o nome da sala. Credo. Kids. Kids. Tem uma criança me batendo. Vamos ver se você botou muito para sofrer. Ah, o nome da sala é Ruth. Vai não, fica aí. Amiga, você é uma amiga. Entra. Entra aí. Vamos ver o que é esse celular. Vamos ver se o nome de Ruth é Alice, Ramos aí. Ação lá na sua cara. Vamos soltar, né? Vamos soltar, né? Quem não vem cá não ruxa não, eu sei ruxar aqui se você é homem, esse neve concluído, a partida de verdade agora. Está pronto? Estou, então vai morrer. Vamos para cima, meu parceiro. Estou abrindo a estrada ainda. Você só desculpa? Eu quase me matei, entendeu? E eu peguei uma parada que me deixou desorientado, eu acho. O escudo te deixa desorientado? Sim. A proteção te deixa desorientado. Por que não? Cadê que você quebra a sua proteção e vai para cima? Você só vem, só vem, só vem, só vem. Nesse jeito que tudo bem. Eita doido. Se você não me matar, você vai morrer. O conceito está fechando. Mas que eu estou vendo... Eu estava sofrendo. Eu estava sofrendo. Eu me matei. Eu fui. O cara é deita. Quando está sua peleão. Para os três carras para a tropa. Estou vendo. Quem é esses dois? Gabriel Augusto e Gabriel ST. É a aleatória que a gente tem. Oxe, quem deixou? Meu aleatório é melhor que o seu. Quer dizer, parceiro... Ih, eu estava parado de ver um negócio, viado. Vai, tchau, vai. Mas vocês morreram porque vocês estão aqui ainda. Porque pode trolar. Tipo, eu posso te bugar, viado. Mas vocês morreram. Eu posso te bugar, viado. Mas para aquilo... Adianta de quê? Se vocês... Era para acabar se vocês morreram. Caras coisas do passado, filho. Agora que é... A onda agora é para o verme. Conseguiu matar fantasma? Você morreram. Meu Deus, você se matou, cara. Você é muito ruim. Eu não sabia que eu estava contra ele. Eu pensei que era time. Ele estava com a mesma roupa. Estou liderando. Eu nem sabia que era um jogo. Estou liderando, viado. O maior problema do jogo é isso, mano. Não me falaram que o cara era inimigo meu. Ele estava com a mesma roupa que eu. Então, claramente, podia ser um amigo. Queimando você tem o skin. Não tem skin. Não tem skin. Desarrupa de boot. Essa merda aqui é um novo jogo que vai ultrapassar a Fifari, viu? O Fifari vai falir aqui depois desse jogo. É um jogo online. Você joga contra o outro. O Fifari, velho. Olha aqui, trouxa. O cara me matou, mano. Fiquei com medo, né? Queria jogar X2 das Crias Lembrei da minha infância agora Nossa infância esse jogo nem existia Esse jogo aqui é super atual Super atual online atualizado Vamos aqui com o Fantasma subindo 3 capas Um jogador diferenciado, um jogador mestre Não tem a zona, o Hidro, o Shaddam, o Ozi e tudo Você me matou Me matei não Ui mano, é dinamite Mas que foi tudo Cara não faz isso cara, você retardado, você me infectou Para de me infectar pragas Me infectou o toaro, isso me ajuda porra Como que eu falei antes? Porque tipo, você não tá acompanhando? Amigo, você não é um amigo Não, o Gabriel já tem que ganhar um lugar de sala já Drusia falando, esse jogo é mais velho que minha irmã O Gabriel ganhou O Gabriel ganhou O Free Fire é isso aqui agora O FF a gente cansou de F1 dos Juros Eu não aguentava mais jogar Como eu faço pra jogar com vocês? É só baixar É só baixar Eu te passo o dedo da sala E te jogo Já sabe o nome do jogo Já? O KK me mata aqui Só porque ele está fazendo você jogar É Eu vou matar de dinamite Àrio 2, 3, 4 O morto me injectou Caralho, quase entrando na dinamite Cade eu? Tô desorientado E os fantasmas Mano Mano, quem quiser jogar Quem já estiver baixado o jogo, fala Que eu vou esperar vocês entrarem Ensine como entrar Primeiro Tá caro uma bomba Gente, eu não tô na sala não Tá caro uma bomba que voa em mim Cadê que eu sei usar essas bombas Deixa eu ensinar o pessoal a jogar junto aí Vocês já baixaram o jogo? Vocês tem que baixar o jogo O chato é os anúncios Os anúncios é chato pra caralho Ó Vocês vão aqui, ó Esse negocinho aqui que eu tô Deixa eu usar o mouse aqui que vocês vão ver onde eu tô apertando Vocês vão aqui, ó Olha essa parada aqui Vocês vão apertar aqui Vocês aqui versus amigos Aí no caso vai ter várias salas aí, ó Aí eu, o fantasma Vou tá criando uma sala pra Alice entrar É que eu vou afiar a sala ainda O nome da sala vai ser Free Fire E a senha vai ser 10x10 Pronto, aí vai fazer Alice vai aqui, ó Em atualizar Aí ele vai procurar a sala com o nome de Free Fire Pô, cadê a sala com o nome de Free Fire ali? Ó aqui, ó Free Fire Criada pelo fantasma Já entrei Preciso nem de senha Você vai fazer isso só Calma, gente O droga tá perguntando o nome do jogo O nome do jogo é pro B-Mem Mas você vai achar ele Só que os caras botam a bomba pra voar E eu não sei fazer isso Já foi, eu faço assim mesmo Aí a partida começa agora Mas eu acho que vocês podem entrar a qualquer momento, véi Que tentar entrar Se não der pra entrar eu só falar Que a gente criou a sala e espero que vocês entram Agora tem que ser rápido Pô, criou a sala Vai ser sempre a mesma Meu nome da sala Sou em 10x10 Sala Free Fire O garotinho que me matou Tava drogada Ela só pode Alice deu sua primeira buia Tô querendo dizer que eu sou bom Você entrou, Kevin? Qual é o seu nome? Ó, Kevin Ó, Kevin aqui jogando com a gente Nem vi, viado Tá vendo o Kevin, Alice? Mano, eu fiz uma burra ali no jogo Eu vou dar 3k pra ficar O que eu faço ali com aquela burra? Será que essa menina é medusa ou é alguma aleatória? Acho que é aleatória Tem skin já É mesmo o Kevin tá com a culpa de boot Cara, fiquei rapidão Salve de drogas O Kevin vai morrer Então tá muito rápido Matei aves Agora é a vez de Kevin Toma meu parceiro Toma Receba essa bomba É meu parceiro Se você não morre não Quer dizer que você é bom, né? Quer dizer que você é bom, né meu parceiro? Eita, morri Por quê? Meu Deus Back the boob Porque a vida eu buia, velho Na primeira Eu te buguei também Good bye Bom jogo Que bosta, cara Que a vida eu buia Eu quero bem, o que é que nessa partida Inusitada De boob é meia Um jogo que ninguém esperava Quem será o melhor jogador de boob é meia? Tem alguém observando Boob é meia Hein? Boob é meia 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 que eu tinha me matado. Eu tô muito ruim. É, então ele tá vendo se pode passar o zap agora. Só sei ler bem, né? Pode olhar o zap agora. Ah, ele me matou. É, tá vendo? É a vinheta e ganhou o jogo. Ele trapaceou, eu vi. A bomba dele voou. Você vai botar o piso especial do lado. Mas ela não tira o piso especial. Gente, o que você fez? Aqui a tela ficou preta. Eu tô vendo uma parada aqui, vocês vão lá e me matam. Ele te matou. Vamos ver se ele vai. Não dá pra usar o zap agora não, mas não é o site. Esse negócio de ficar as caveirinhas é ruim? O que você acha? E eu achando que tá no áudio. Eu acho que era minifoldo aí. Olha, eu fiz merda. No áudio, vai. Ou vai ser um espécie espécie especial. Provavelmente, Alice morreu junto com ele, com um piso. Porque é muito duro. Aqui é o Vinhão, tá regaçando. Aqui é o Vinhão, tá regaçando. Não, ele não joga nada, eu não sei jogar muito. Eu nem sei sabe. Eu nem entendi o jogo ainda. Puxa. Eu tô, tô me matando todo mundo inteiro. Olha, eu me matei de novo. Meu Deus, aqui eu já tô com saldo negativo já, menos 6. Ele disse que dá aula. Ele deve dar muito bem esse jogo. Até que eu dou aula. E aí, cara, ele não tem nem skin. Eu tô com aquela skin lá do gradeador, tá ligado? Essa mamadeira aqui faz o quê? Eu morro pra essa esfumasa que eu botei aqui. E aí, irmão? Isso é engraçado. Eita, pô, entrei no meio. Agora você volta a matar o Vinhão. Não atrapalha não, cara. Eu já sou ruim. Tô jogando o Vinhão, né? Puta que palhaça. E aí, eu tô com essa bomba no Vinhão, né? Eu não tô com essa bomba no Vinhão, não? Quando eu sair daqui? Eu me matei. Agora eu tô aqui... né? Falando o Vinhão todo e você ainda consegue morrer. Oh, velho! Estamos tomando um pau pra Vinhão aqui. Veio lá, Vinhão! Veio lá, Vinhão! 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 Vamos! Ah, me matei! Kevin morreu! Kevin morreu. Ah, não. Vamos agora. morreu morreu ele morreu toma você ai viado chupa que é fantasma que é fantasma respeita que é fantasma que é só capa você só tem skin vou logo em cima de quem vai ver aqui que ai eu já mato vai merda ah não mano o cara pegou violete morri morri ainda não olha que bomba viadada esse cara como é que desce eu tava aprendendo ai 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 cai que morreu que morreu que vai dar empate vai dar empate vai dar empate Então entrou um pré aleatório no computador, acho que esse pré é alguém por quem entrou, embaixo entrou, esse cara é burro, mas querendo botar o nome pra gente saber quem é. Vamos fazer uma vez aqui prendendo o Hulk, entendeu, matou o Hulk bonito, fez aquele desfiladeiro. Que burro mano, esse idiota. E aí galera, pera aí, os dois não, porra. Fantasma Pelão, o jogo bugou pra gente. O famoso 3k patroa, aí quem tá perdendo sempre fala isso. Meu pico foi pra 999, foi pra ver aí. Fantasma Pelão aqui. E agora tá bom uma mensagem na minha tela. Não tem como, Fantasma regaça. Como vai partir essa mensagem? Mensagem? Isso aqui. Meu celular. Isso aqui. Não joguem não, que você ainda tá atrapalhando, que dá pra ver que não tá cobrindo nada. Ai, me matei. Ah mano, isso aqui tá me atrapalhando. Você é louco, Fantasma Pelão joga demais. O cara todo desnefado. Matei ele. Opa! Eu que matei. Não dá, não dá, não dá. O fantasma regaça, maluco. Se você que lutasse. Agora o fantasma é só capa. Ah mano, o cara tá com uma bomba em cima do ninho. Não tem o que fazer não, trouxa. Quem vem ruxar no pai já sabe, né? Não vai ruxar, vai morrer. O que, velho? Ruxar no fantasma vai virar aquilo. Ah mano, parede idiota. Vai dar parede nas. Pô, hein? Opa! Então, traz uma broca demais deles. Deixa o like aí para o fantasma, meu Deus. Que é isso? Já passei Kelvin. Já passei. Mestre 29. Vapo, Vapo. Fazer para os teus caras. Vapo, Vapo. Fazer para os teus caras. Se eu tiver com essa proteção, eu posso ser explodida. Pode não ser explodida, né? Eu acho que essa espécie é boa. Eu sou boa, velho. Eu sou uma alta, velho. Caramba, todo mundo, velho. Aquilo que eu vou não foi pra merda. Medusa entrou. O Alisson, você não tem buiá não. Medusa. Eu tenho isso. Nada. Hora de matar a Medusa. Medusa já morreu, doido. A Medusa já morreu, doido é fantasma. A Medusa é ruim? Ruim, né? Péssima. Olha que é a minha alta. Mano, o que essa navezinha faz? Ah, velho, me atrapalha de fogo. Meu Deus, cara. Eu não fiz isso, não, velho. A minha me bugou, velho. O que a mim me passou agora. Olha aí, eu tenho muito buiá. Eu tenho 25 buiá. Você tá com cara de pobre uma cena, meu parceiro. Sua cara aqui é lé, pronto. Partilha. Minha bomba avó. E aí, velho. Dá buiá aí. Deixa que ela fica dando buiá em tudo não. Medusa se matou de novo. Medusa só morre pela minha. Porque ela é boa. Quase morri agora. Olha lá. Desgraça, mano. Quase a gente final da onda de Medusa. E aí, velho, velho, velho. Não vi. Fiquei bugado. Medusa. Vou ter que enraçar de novo. Me matei. E aí, velho, velho. Não tô achando a sala, não. Você botar a sala X1 dos que é ruim? Não. Você vê que nunca. Você criou. Tá na sala do FU? Entrei, entrei. Só isso é bom. Será que o Medusa ganhou? O Medusa não ganha, não. O Medusa é muito ruim. Olha aí, se matou. O que é isso? Vai gastar as palavras doido. Medusa vai matar aqui. O Medusa tá bugado. Ela se matou. Oxente, que bugue é esse? Você tá bugado, você não é? Tá vendo aqui. Vixe, e agora? Vai dar empate. Vai dar empate. O tempo vai acabar. Se quer me tivesse ali? Não, é ruim. É ruim. Eu perdi menos quatro. Porque você é ruim. Você deveria entrar com o nome e colocar RU. Essa nave especial mata a pessoa? Os assistimentos matam toda hora, doido. É muito bootzinha. Eu tenho que entrar com o jogo. Opa! Eu vou ensinar vocês como ganha. Vou ensinar vocês como é que ganha. Boa, Alisson! Boa. Estamos aqui tentando ganhar de quebra, você fala o que? Merda, né? Você fala de merda, né, Alisson? Quer perceber que você é um merda? Não. Eu não sou... Como é que se fala? Sou visto. Você é um merda. Só isso. Falou, tigana. Minha bomba é única diferenciada. A medusa se matou de novo. Vai, meu rito. Caralho. Vou me ouvir para mim. Ok. Vai. Que bosta. Estou dando esses fantasmas lascando tudo. Fantasma lasca. Graças a Deus. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Oh, que diga... Eu vou morrer. Meu Deus não entrou de novo. Você viu eu morrendo? Vi que nem bosta. Não é para o NPI, não é? Doei. Na outra vez só tem dois buis pra me matar. Porra, esses caras sempre tem que insistir em mim. E assim, comigo só vem negócio ruim. Ele me nefou. Eu nunca consegui... Que merda! Eu morri. Descansar ele. Meu fogo é duro. Caramba, eu, 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 eu. Ah, buia! Eu sou mais jovem, respeita. Eu também. O medo, você se matou. Ele morre pra mim. Ele morre pra mim. Eu tô usando o dedo meu atalão, já vim morro. Meu Deus, todo mundo morreu aqui, ele é muito ruim. Todo mundo empatado. Sargento. Eu sou sargento. Eu sou sargento. Sem nível eu acho. Hum? Sem nível, eu sou for realmente sargento. E eu morri. Impressionado como a galera gostou de assistir a gente. A gente é bom. Não faz isso, cara. O vinha começou bem, agora são dois, né? Matei um. O outro. 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 Mano, onde eu estou? Ah, mano, puta que pariu, eu nem estava aqui. Como eu fui para lá? Para a merda, para a merda, para a merda, que buia garotinha, não é, na moral, fantasma jogou demais dele. Caralho, todo mundo quer lascar a Kelvin, mataram o Kelvin de primeira, doido. Ele que se matou, ele botou um, mas não pôde sair, por causa disso que jogaram nele, e você jogou nele, foi? Ah, sim. Kelvin nem clicou. Mano, você se matou ou foi você? Ela que se matou, não tinha nada a ver com isso, acho que é uma pedra nas coisinhas de saber, tá ligado, vai fazendo merda. Ah, medusa me fez ficar nervoso. Ficar nervoso? Respeita, respeita o tenente coronel, tenente coronel. Ficar nervoso. Vamos lá. Ah, morri de moço. Amigos, vocês são meus alunos. Vamos lá. Bonitinho, todo mundo intoxicado. Olha aí, mano. É pra ir, velho. É pra ir nem vir. Não, mano. É porque você tá entrando na mira. Tipo aquele ditado, velho. Caiu na rede de peixe. Ah, mano. Fiquei intoxicado. Você morreu. Meu Deus. Sai. Peguei. Quase um boquete bobo, mano. Que ódio. Não passaram. Tchau. 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 Ela sai fora. Meu Deus! Ela está tentando sair da direção. Sabe o que aconteceu? Mas está divertido. Ela já está com sede. O Medusa ficou chateado porque eu explodiu um pouco. O negócio é matar a Calma, senão eu estou fodido. Vai depender de você, gente. Muy bien. Olha o bué do fantasma, amor, eu sou. Tem que jogar essa live no Facebook. Tem que jogar essa live no Facebook. Tem que jogar essa live no Facebook. Opa, meu Deus é pior que eu, ou não tem ela assistindo e não vai desistir da gente. Opa, meu Deus é ruim, ai, 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 ai Quer falar o quê? Vocês ficam faltando, passando o fantasma sempre dormindo. Amém. Amém. Meu Deus, isso é muito bom, eu tenho que botar isso no meio. Tem que recuperar, é legal que o pessoal da live nunca nos abandona, deixa um like. Reduza o momento. Ainda bem que ela está presa lá. Ela pintou. Ah, isso é um burro. Ainda bem que ela pintou. Ainda bem que você não é um amigo. Vou colocar a live todos os dias também, né? Vou colocar a live todos os dias. É engraçado. Gostei. Você joga? É engraçado. Não. Vai. Eu vim me matar. Batei ele. Batei ele. Batei não. Ele está protegido. Vai ganhar. Certo? Certo. 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 Ele já é primeiro esse agente. Certo. 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 Me matei Depende, mano A gente vai ver se a gente já faz? Não Você não Vou fazer live melhor Não, amanhã dá pra eu abrir live Mate ele Só se abre e se abre Meu X1 não ganha, tá vendo? Eu quero dizer que eu sou bom E aí 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 Eu quero me matar, mano Deixa eu ver Vou deixar a visão ali É, Nagato quer falar com você É Buberman, tá certo? Buberman, mano Quer jogar? Baixa aí Nagato quer ver comigo? Não Seguei errado E aí E eu sou o primeiro sargento também, todas. A proteção me proteja. A proteção me protege. Gente, breve e nova contratação. Todd MRS. O nome é... Caramba, você não tá vendo eu falar que o nome é Burbemem não, velho. Coloca Burbemem lá que vai aparecer o joguinho lá, ó. Esse desenhinho você coloca lá abaixo do teu estudo. O fô morreu. O fô morri de bosta. Qual o nome? Ele tá vendo qual o nome do Burbemem não. Tchau. Tchau, 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 tchau. se alguém quiser saber como entrar na personalizada é só falar tem duas vagas na personalizada só pode ir 4 no limite eu acho não sei se pode ir 8 eu me matei, matei ele entrou o Ty L7 que é tenente coronel e ela tem skin e ela manda tchau estou com medo negato falou que só tem uma vaga que ele vai entrar como faz que entrar você vai abrir o jogo aí escutei o que eu estou falando presta atenção que eu vou falar ela me fechou esteja com o jogo aberto se possível vou passar as informações aqui você vai abrir o jogo do lado direito aí tem uma barra nessa barra embaixo tem um escudo amarelo aperta no escudo amarelo aí tem várias opções você aperta em verso amigos em verso amigos vai ter várias salas com vários nomes aí aí você vai procurar a sala que tem o nome Free Fire a sala que tem o nome Free Fire você aperta nela aí você vai automaticamente para a sala ai Deus quase eu morri e ela morreu ah mano olha o que ela fez comigo ela me travou com duas bombas grande e aí Se inscreva no canal. 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 E aí